fazer a exposição da apresentação pelo computador de vocês. É necessário enviar para a consultoria aqui da Assembleia, e é a consultoria que passa a apresentação, caso algum convidado tenha, tá bem? Nós vamos fazer, tem uma parte que é um rito, né, normal da comissão, com algumas correspondências para ler, algumas coisas para votar, costuma não demorar, ser ágil, e na sequência nós já iniciaremos a nossa audiência, agradecendo a presença de todos e todas, tudo bem? Mas aí, quem tiver alguma apresentação nesse meio tempo, por favor, encaminhe aqui para a consultoria, de modo que possa ser apresentada, né, no momento que você estiver falando. A número regimental, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Coronel Sandro e deputado Betão. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e debater o novo sistema educacional que está sendo proposto pelo Governo de Minas por meio do modelo charter. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Beatriz. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Ofício da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado adjunta da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos, números 4.661 de 2020, 6.515 de 2020, 6.692 de 2020, 7.196 de 2020 e 7.203 de 2020. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 4.929 de 2020. Ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 6.344 de 2020. Ofício do senhor Antônio Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento, número 7.016 de 2020. Ofício do senhor Maurílio Guinone Dutra, chefe do Departamento de Assuntos Legislativos Institucionais e Regulatórios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prestando informações relativas ao requerimento 7.023 de 2020. E-mail do senhor Elvércio de Avelar Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Educação, solicitando que seja realizada, por meio de videoconferência, a arguição pública dos conselheiros designados para o Conselho Estadual de Educação, a fim de que possa ser efetivada a sua nomeação definitiva. E-mail do senhor Carlos Roberto, secretário municipal de Educação de Conceição da Barra de Minas, solicitando informações sobre a existência de projeto, com a finalidade de disponibilizar acesso à internet para alunos carentes, de forma a mitigar as disparidades de aprendizagem no ensino remoto. E-mail solicitando que seja verificada a situação do pagamento de prêmios devidos aos estudantes do Estado, que conquistaram medalhas nas edições de 2015 e 2016 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E-mail da senhora Patrícia Fonseca Gonçalves da Silva, professora, solicitando o apoio desta casa para que seja estabelecido diálogo com a Secretaria de Estado da Educação, a fim de atender às reivindicações dos professores da Educação Integral designados. Bom dia! Sandro, você é mais velho do Clayton, não é? Muito mais. Uma pergunta que eu vou te passar. Uns 25 anos. Não pareço, não, mas sou. Mas é, não é? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Coronel Sandro, para discussão e votação de requerimentos de minha autoria. Eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para que faça a leitura dos seus requerimentos, por favor. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 8.656 de 2021. A deputada que subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja estendido o direito previsto na Lei Estadual 21.556 de 22 de dezembro de 2014, que trata de resguardar o período de guarda religiosa aos profissionais da educação básica e do ensino superior das escolas públicas e privadas do sistema educacional de ensino, conforme garante o artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal de 88, e o parecer do Conselho Nacional de Educação nº 6 de 2020 do Ministério da Educação, sem qualquer prejuízo para a vida funcional dos profissionais da escola. Requerimento de comissão 8.657, esse é um requerimento assinado, além de mim, deputada Beatriz Serqueira, também pelo deputado Betão e pelo deputado professor Cleiton. Requer que seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providências demonstrando os impactos atuariais, de forma detalhada, dos municípios do Estado em seus respectivos orçamentos, com adesão ao projeto Mãos Dadas, do governo do Estado, que trata da absorção das matrículas dos alunos do ensino fundamental, que atualmente estão sob a responsabilidade da oferta pelo Estado. Requerimento de comissão 8.658 de 2021, assinado, além de autoria, além da minha, do deputado Betão e do deputado professor Cleiton, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações contendo a listagem detalhada de todos os municípios e escolas que o governo do Estado está oferecendo o projeto Mãos Dadas, bem como aqueles municípios que já formalizaram o interesse ao referido projeto. Requerimento de comissão 8.677 de 2021, além da minha assinatura como autora, também são autores desse requerimento. Deputado André Quintão, deputado Betão, deputado professor Cleiton, deputado Aleninha, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Cristiano Silveira, deputado Andréia de Jesus, deputado doutor Jean Freire, deputado Celinho do Citrocel, deputado Ulisses Gomes, deputado Marquinhos Lemos, deputado Elismar Prado. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem, nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que sejam anulados os editais de chamamento público, para a seleção de propostas de organização da sociedade civil, para a gestão compartilhada das escolas públicas, da rede estadual de ensino, denominada como Projeto SOMAR, isso que a Constituição Federal garante a oferta pelo Estado de uma educação pública e pautada na gestão democrática de ensino. Portanto, o referido projeto é inconstitucional. Presidente, são esses os requerimentos que são de minha autoria e de minha autoria e de outros colegas parlamentares. Procedida a leitura dos requerimentos, vamos colocar em votação o conjunto de todos os requerimentos apresentados aqui pelos diversos parlamentares. Em votação, aqueles... Tem que ser individual? Como vota? Professor Cleiton, seu voto? Voto sim a todos os requerimentos, presidente. Deputada Beatriz. Voto sim, presidente, a todos os requerimentos. Deputado Betão, que está online, como vota? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Requerimento de comissão 8.624, de autoria do deputado Betão. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação. Pediu de providências para que sejam realizadas audiências públicas promovidas pela Secretaria de Estado da Educação, com as prefeituras, câmaras municipais, comunidade escolar, conselheiros municipais de educação e demais interessados, nos quais sejam apresentados os dados financeiros, sociais e políticos, além das reais condições e consequências sobre a implantação do projeto Mãos Dadas e os impactos da municipalização da educação para os municípios e toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão, requerimento de número 8.598, de 2021. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Pedido de providências para que seja suspenso o desconto a ser realizado nos contra-cheques dos professores e professoras que receberam auxílio-transporte no último ano, visto que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunicou a seus profissionais, através do RH da Universidade Estadual de Minas Gerais, a intenção de descontar os valores referentes ao auxílio-transporte pagos no período de março a dezembro de 2020. Recebemos em nosso gabinete parlamentar vários relatos e denúncias de professores e professoras de diversas unidades da UENG que foram comunicados, através de seus e-mails, sobre os descontos que serão realizados em seus pagamentos por terem recebido, no período da pandemia, valores correspondentes ao auxílio-transporte, sem, contudo, terem utilizado efetivamente esse serviço, uma vez que realizaram trabalho remoto. Os professores da UENG estão muitos anos sem aumento salarial, sem valorização de suas carreiras, com seus salários parcelados, fragilizando demasiadamente a situação financeira desses trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias. Os descontos anunciados, que em muitos casos ultrapassam mais de mil reais, vão gerar ainda mais instabilidade financeira às famílias de professores e professoras. A CEPLAG orienta o corte do auxílio-transporte, justificando o teletrabalho. Mas, em contrapartida, não ofereceu qualquer suporte financeiro para que os professores pudessem estruturar suas atividades remotas de suas casas. Os professores e professoras tiveram seus gastos com eletricidade e internet aumentados, e, em muitos casos, necessitaram adquirir novos equipamentos, como celulares e notebooks, e ou investir no aumento da capacidade da memória e armazenamento em seus computadores. Esses gastos foram totalmente custeados pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, sem qualquer ajuda dos governos. Requerimento de comissão de número 8.559, de 2021, de autoria do deputado Betão, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação, pedir de providência para que sejam apresentados os estudos e debates promovidos pela Secretaria, com professores, autoridades pedagógicas e universidades, com as datas e locais do seminário, ciclos de debates, palestras, workshops e outras modalidades de evento, para a construção dos saberes que contribuíram e orientaram a construção das diretrizes político-pedagógicas que balizaram a decisão de implantação do projeto SOMAR. Esse projeto pretende alterar o modelo de gestão das escolas de ensino médio, com o objetivo de, abre aspas, melhorar os indicadores educacionais e abrir caminho para a implantação do novo ensino médio em 2022, fecha aspas. Requer que a Secretaria de Estado da Educação encaminhe cópia das atas e relatórios das reuniões realizadas com os professores, funcionários e a comunidade escolar das três escolas estaduais escolhidas para a implantação do projeto SOMAR. Requer também que sejam apresentados os estudos e publicações de revistas especializadas, com as discussões e publicações de simpósios pedagógicos, que possam colaborar e legitimar os argumentos de que escolas com indicadores educacionais abaixo da média terão melhores resultados e melhor desempenho quando sua gestão é realizada de forma compartilhada por instituições e organizações sem fins lucrativos. Requer ainda que a Secretaria Estadual de Educação apresente os argumentos de que a melhor forma de, abre aspas, combater a evasão escolar, fecha aspas, é propor alteração na gestão escolar sem envolver a comunidade escolar nem promover a escuta ativa do público atendido. Requerimento de comissão 8.545, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto SOMAR da Secretaria de Estado e Educação, que prevê a gestão compartilhada de escolas estaduais entre o Governo do Estado e a organização da sociedade civil, bem como seus impactos em âmbito pedagógico, administrativo e orçamentário. Requerimento de comissão 8.543, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada, que requer, desculpa, que seja realizada a audiência pública para debater a municipalização das escolas estaduais do Vale de Equitinhonha, através do projeto Mãos Dadas do Governo do Estado e seus impactos para a comunidade escolar. Então, esses os requerimentos em votação. Como vota o deputado Coronel Sandro? Você quer destacar alguns? Sim, eu quero destacar alguns que são relativos ao projeto SOMAR. A gente vota em separado. Sim. Os requerimentos que são relativos ao projeto SOMAR estão destacados e serão votados em separado. Sim, nos demais eu voto sim. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Como vota o deputado professor Cleiton em todos os requerimentos, exceto os relativos ao projeto SOMAR. Voto sim para todos. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bertão. Favorá, presidente. Obrigada, deputado. Agora nós vamos colocar em votação os requerimentos que são relativos ao projeto SOMAR, que é o requerimento de comissão 8.559, que é a doutoria do deputado Bertão, e requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão 8.545. São esses dois. Então, esses dois requerimentos. Como vota o deputado Coronel Sandro. Eu vou votar contra inicialmente. Contra. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. A deputada Beatriz Sergueira também vota sim. Requerimento aprovado, com voto contrário do deputado Coronel Sandro. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Coronel Sandro. Quero justificar o meu posicionamento aqui, porque nós vamos iniciar uma audiência pública para discutir o projeto SOMAR, e qualquer medida ou qualquer requerimento nessa comissão relativa a esse projeto, eu acho que deve ser feito e formulado após a gente tiver todos os esclarecimentos que essa audiência pública vai nos proporcionar. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados e convidadas. Gustavo Lopes Pedrosa, assessor da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado e Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Clara Pinheiro Oliveira Costa, assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação, representando Júlia Figueiredo Goitacá Santana, a secretária de Estado da Educação. Rudá Guedes Moisés Risse, mestre em Ciência Política, doutora em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Adriano José de Paula, professor e diretor estadual do CINJUT Minas Gerais. Ana Maria Alves Saraiva, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Fátima Pinto Fernandes Alves, professora de Educação Básica da Escola Estadual Maria Andrade Rezende. Jonathan Souza Lima, professor de Filosofia da Escola Estadual Francisco Menezes Filho. Cássia Fernanda Barbosa, professora da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco. Raul Pereira Pinto Neto, ex-aluno da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco. Regina Moura do Santo Silva, mãe de estudante da Escola Estadual Francisco Menezes Filho. Temos ainda alguns convidados que ainda não chegaram virtualmente à nossa audiência. Nós também convidamos Adriana Júlia de Souza, promotora de justiça. Josiane Jacinto Simões, pedagoga da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco. Cláudia Silvânia, professora da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco. E Natiele dos Santos Dutra, ex-aluna da Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco. Então, esses são os nossos convidados e convidadas. Eu sou autora do requerimento de comissão de número 7.263, que deu origem a esta audiência. E, portanto, agradeço a presença e participação de todos os convidados e convidadas. Eu farei as minhas considerações após a escuta dos convidados e convidadas. Mas o meu posicionamento em relação a esse modelo de gestão, ele já é um posicionamento público. Eu sou contra o projeto. Exatamente por isso já apresentei, na data correta, o pedido de impugnação dos editais. Por tudo o que eu ainda apresentarei aqui no debate. Mas nós vamos, primeiro, registrar a presença e agradecer. O deputado Mauro Tramonte está conosco também virtualmente. Já posso começar a ouvir os convidados? Pode, convidado. Pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Sanko. Obrigado, presidente. Eu também, após conhecer mais o projeto, obter mais informações, eu farei as minhas considerações e manifestações. Mas, já deixando claro que o meu posicionamento é plenamente favorável. Eu não vejo nada que possa barrar essa sequência de ações que unem o poder público ao privado. Que já acontece em diversas áreas, com diversos exemplos que podem ser citados. Não vejo os prejuízos que, inicialmente, muitos dizem que teriam. E, eu acho que o governo está buscando, se quisesse fazer uma modificação completa, estaria propondo que todas as escolas se submetessem a esse modelo. Mas, não. Vai ter um projeto piloto que nós vamos avaliar e eu acho razoável. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Nós passaremos, então, primeiro, as considerações dos representantes da Secretaria de Estado da Educação. Eu queria saber a ordem que vocês desejam falar, Gustavo e Clara. E, na sequência, nós vamos ouvir os demais convidados. Qual é a ordem que vocês desejam fazer uso da palavra? Quem começa? Clara? Bom dia, presidente. Isso, eu. Então, com... A gente enviou uma apresentação, sim. Ok. Com você a palavra, então, Clara, para as considerações da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia a todos. Eu queria, primeiro, cumprimentar os senhores deputados presentes, os demais convidados e todos que estão nos assistindo. Queria também agradecer a oportunidade de estarmos aqui, dialogando sobre o projeto SOMAR e desejo, desde já, que nós tenhamos uma manhã proveitosa. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o projeto. Antes de começar, eu queria somente destacar que o projeto está embasado e amparado pela Lei Federal 13.019, de 2014, e o Decreto Estadual 47.152, de 2017. Pode passar, por favor. O que é, então, o projeto SOMAR? É um projeto piloto de gestão compartilhada de três escolas de ensino médio da Rede Estadual de Ensino, em parceria com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. O projeto busca a melhoria da qualidade de ensino a partir de diferentes estratégias pedagógicas para a implementação do novo ensino médio, aberto ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que, inclusive, está previsto em Constituição. Um destaque muito importante que a gente faz, que a gente reitera aqui diversos vezes, é que, com o projeto, a escola permanece sendo pública e gratuita, integrante da rede estadual. Isso significa que o prédio permanece público, a gestão escolar é feita por servidores públicos, os sistemas de informação que a Secretaria usa são usados, acesso e permanência dos alunos, é feito da mesma forma que toda a rede, a escola é acompanhada pela inspeção escolar, assim como todas as demais escolas da rede estadual. Pode passar, por favor. O projeto somário surge a partir do desafio da implementação do novo ensino médio, com a aprovação da nova base nacional curricular comum e com a lei que altera a LDB, incluindo uma nova arquitetura curricular, os estados ganharam o desafio de rever seus currículos e implementar o novo modelo para essa etapa de ensino em toda a rede, pelo menos no primeiro ano, a partir de 2022. Nós enrologamos o nosso currículo no dia 7 de abril e o projeto somário é mais uma estratégia da Secretaria para buscar soluções e inovações que podem agregar nesse processo de implementação do novo ensino médio. Como ponto de partida, nós usamos experiências positivas que a rede estadual de ensino já tem, de parcerias com organizações sem fins lucrativos, que são as EFAS, Escolas Família Agrícolas e a Cidade dos Meninos. Nós fizemos uma pesquisa lá na Cidade dos Meninos, de opinião, no início da modelagem do processo, que apontou que 93% dos entrevistados consideram a qualidade das escolas como ótima e boa, 85% como melhor que as demais escolas públicas do município. Isso se traduz também nos resultados do IDEB, que estão acima da média da rede. A gente tem uma rede muito diversa, claro que cada uma dessas experiências tem dentro do seu modelo especificidades muito ligadas à realidade local e o projeto somário é mais uma possibilidade de trazer metodologias de acordo com a comunidade escolar que ele está. É importante destacar, como o próprio deputado falou, é um projeto piloto, nós estamos inovando, mas com muita responsabilidade, envolvendo três escolas da rede, de um total de 3.600 escolas. Isso corresponde a menos de 1% da nossa rede. Pode passar, por favor. Indo um pouco para o modelo do projeto, em relação ao modelo pedagógico, existem algumas obrigações que a organização deve seguir e uma parte flexível, que ela pode justamente trazer inovações. Obrigatoriamente, ela precisa seguir o nosso currículo de referência, realizar as avaliações internas e externas, seguir o nosso calendário da rede estadual, assim como todas as normativas estaduais e nacionais em relação à permanência e ao acesso dos estudantes. Como flexibilização, ela pode trazer novas possibilidades de matriz curricular, ela pode ter uma ampliação de carga horária, desde que obedeça o que está previsto no novo ensino médio, novas metodologias de ensino e novos materiais pedagógicos. Claro que todos com a aprovação da secretaria. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Em relação ao modelo financeiro da parceria, é repassado um valor que é o valor muito próximo ao que hoje a escola custa para o Estado. É um investimento anual por aluno, e isso foi, inclusive, um dos critérios usados para a escolha das escolas selecionadas para o piloto. É uma parceria custada integralmente com recursos do Tesouro e usa como valor de referência também o repasse que já é feito para as EFAS, que é um valor estabelecido em portaria interministerial do Governo Federal, de R$ 4.927,35 por aluno por ano. É importante destacar que esse projeto não visa nenhum tipo de economia para o Estado. É exatamente o mesmo recurso que a gente já utiliza com o novo modelo de gestão compartilhada. Pode passar, por favor. Em relação ao modelo de pessoal, o projeto prevê a continuidade dos diretores, vice-diretores e cargos secretários escolar seguem sendo privativos aos servidores de educação. A partir de 2022, a organização social deverá realizar um processo seletivo, observando as diretrizes da secretaria, poderá indicar o gestor desde que entre os servidores da educação. A remuneração dele segue como responsabilidade da secretaria. Em relação aos demais profissionais, a organização tem autonomia para fazer essa gestão, conforme previsto na Lei 13.019. Não há nenhuma mudança ao longo do ano letivo de 2021. Com a virada para o ano letivo de 2022, os convocados e contratados poderão participar do processo seletivo conduzido pela organização e aí serem contratados via CLP e os servidores efetivos passarão por um processo de remanejamento. Nós já disponibilizamos para as STREs, para as regionais, uma lista das vagas disponíveis nas escolas próximas, nas escolas de toda a metropolitana, para que os professores que desejarem possam se movimentar a qualquer tempo. Obrigatoriamente, não há obrigatoriedade de movimentação neste momento, o ano letivo de 2021 segue normalmente até o final. Na virada do ano, a gente faz essa movimentação, mas se for desejo do professor ser movimentado agora, isso será possível e a gente fará essa movimentação. Pode passar, por favor. O projeto prevê um robusto monitoramento, como se trata de um projeto piloto, a nossa intenção é acompanhá-lo bem de perto, para a gente justamente verificar os resultados. Haverá a publicação de uma comissão de monitoramento da Secretaria, composta por vários setores da Secretaria, inclusive as regionais, e uma série de indicadores de desempenho que serão acompanhados semestral e anualmente com dois focos, eficácia e efetividade. Um visando garantir que a parceria está sendo executada conforme esperado, como, por exemplo, cargo horário, percentual de estudantes que realizam as avaliações diagnósticas e externas, entre outros, e efetividade visando garantir os resultados. E aí a gente coloca resultados de DEB, indicadores de PROEB, taxa de abandono, entre outros. Isso porque há uma possibilidade de descontinuidade do projeto, caso a organização não esteja executando as ações, conforme previsto no plano de trabalho. Pode passar, por favor. Outro aspecto muito importante de ser esclarecido é a forma como as escolas foram selecionadas. Como eu falei, são três escolas que vão participar do projeto piloto, isso significa cerca de 2.100 alunos envolvidos. Essas escolas foram selecionadas por alguns critérios. Estarem situadas na região metropolitana de Belo Horizonte, serem escolas exclusivas de ensino médio, ou não ofertarem ensino médio em tempo integral, serem escolas de porte médio, ter o custo aluno similar ao valor de referência, como eu já falei, e levamos em consideração também outros indicadores educacionais da escola. Pode passar, por favor. As escolas selecionadas, então, foram Coronel Adelino Castelo Branco, no município de Sabará, Maria Andrade Rezende, no município de Belo Horizonte, no bairro Garças, Francisco Merezes Filhos, também em Belo Horizonte, no bairro Ouro Preto. Pode passar, por favor. Pode passar a slide, por favor. Nós lançamos os editais, a publicação foi feita nesta semana. Os próximos passos. Existe um período de inscrição das propostas pelas organizações, que vai até junho de 2021. Há um período para apresentação dos documentos, elaboração do plano de trabalho, celebração da parceria, e a parceria se inicia em julho de 2021 e vai até dezembro de 2025. Pode passar, por favor. Só retomando, então, algumas coisas que nós já falamos. Como benefícios esperados, a gente espera que o projeto traga inovação para a rede, que a gente consiga atrair organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tenham experiências na área de educação e que possam trazer para a rede novas soluções e estratégias para a implementação do novo ensino médio, que possam, inclusive, ser incorporadas para o restante da rede. Há uma possibilidade também de atração de investimentos para as escolas, uma maior flexibilidade para que elas realizem parcerias locais, atraiam outros investimentos visando qualificar o ensino. Isso já acontece, por exemplo, na cidade dos meninos. E a melhoria da qualidade de ensino. A gente com muita responsabilidade, acompanhando a experiência piloto, para justamente avaliar se o modelo de gestão mais flexível trará impactos para a melhoria dos indicadores de qualidade e na satisfação dos pais e alunos, que é o que a gente acredita. Muito obrigada. Faço a palavra para a presidente. Obrigada, Clara. Passo agora às considerações do Gustavo Lopes Pedroso, que é assessor da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado, também representando a secretária de Estado e Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Antes, registro a presença da deputada Laura Serrano, que é membro titular desta comissão, que está conosco presencialmente. Gustavo, com você a palavra. Presada deputada, eu estou contemplado com as palavras da Clara e sigo à disposição para responder esclarecimentos ao longo dessa audiência. Muito obrigado, devolvo a palavra. Ok, obrigada. Escutaremos na sequência, então, Rudá Guedes Risse, mestre em Ciência Política, doutor em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Rudá, bem-vindo, com você a palavra. Ele também tem apresentação, né? Bom dia. Estão me escutando? Sim. O microfone estava fechado. Sim. Desculpe. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa deferência, esse convite feita pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, em especial a sua presidente, a deputada Beatriz Serqueira, e aos demais membros da comissão. Eu vou procurar fazer uma fala objetiva dentro de 10, 15 minutos no máximo. Eu gostaria de começar dizendo basicamente o seguinte. Eu quero fazer um panorama rápido aqui de como que a questão da gestão educacional das escolas públicas do Brasil, ela vem sendo abordada e é um objeto, digamos, de intenção e de desejo dos empresários brasileiros há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Vou tentar discorrer rapidamente aqui sobre esse processo. Por favor, o próximo slide. São só quatro slides depois dessa carta. Primeiro slide, por favor. Bom, o modelo de gestão, o que acontece é que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ingressam, então, na Guerra Fria, desenvolveram uma série de projetos de desenvolvimento, de apoio e de fomento à industrialização da América como um todo, mas em especial ao Brasil e para a educação. A preocupação dos Estados Unidos era de que eles formularam uma série de projetos como o Ponto 4 e outros em que eles definiam que países rurais eram países mergulhados na pobreza e na desigualdade e na estagnação. E por isso era necessário um processo de industrialização acelerado para que essas populações que viviam numa condição desfavorável a seu próprio sucesso individual e familiar não caíssem na tentação do discurso revolucionário, socialista da União Soviética. E por isso eles investiram nessas duas áreas, fomento à industrialização acelerada e educação. Na educação, nos anos 50, os Estados Unidos, bom, na passagem de 49 para 50, os Estados Unidos desembarcaram aqui em Minas Gerais e fizeram um convênio com a Secretaria de Finanças do Estado, dirigida na época pelo Magalhães Pinto, para, então, em parceria, desenvolver o que seria a extensão rural na época, com um modelo protestante de organização baseado numa dupla de técnicos avançados que trabalhavam a economia doméstica na propriedade rural e as tecnologias baseadas no pacote de agrotóxico, tratores, uso de maquinário pesado na produção e pacotes de desenvolvimento das plantas e tecnologias que envolviam a semente, adubos e assim por diante. A intenção foi, quem veio dos Estados Unidos desenvolver essa tecnologia e essa organização, que na época não se chamava Emater, mas ACAR, foi a Fundação Nelson Rockefeller. A intenção era vender todos os derivados de petróleo, como agrotóxico e assim por diante, e equipamentos industriais que, no momento, o Brasil não produzia em escala para a agricultura. Depois, felizmente, essa tecnologia, a ACAR, foi se adaptando pouco a pouco às condições reais da agricultura brasileira e não o modelo norte-americano. É bom lembrar que os agricultores brasileiros, principalmente de Minas, que é onde iniciou a extensão rural, com esse modelo de educação, eles acreditavam que a dupla de extensionistas da ACAR eram comunistas, pela característica deles, muito diferente e diferenciado da lógica rural do Brasil. Ou seja, essa visão de aportar um modelo externo sem respeito à cultura e sem diálogo com a cultura local ou territorial. Minas foi, paralelo a essa questão rural, Minas, de maneira geral, foi um laboratório dos Estados Unidos para levar educadores, Minas e mais seis estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e Minas seria o sétimo, que recebeu recursos em convênios com os Estados Unidos para levar educadores, a partir da década de 60, aos Estados Unidos para estudarem dois temas da educação, currículo e gestão. O modelo de gestão e organização das escolas passa, a partir daí, a ter uma conformação anglo-saxônica, absolutamente focada em metas, numa certa racionalidade da organização do espaço e que foge muito das características culturais do Brasil, como o próprio Anísio Teixeira demonstrou a partir da sua proposta de escola-parque, para citar um dos exemplos nativos de experimentação de organização, de gestão e organização escolar. Aqui na foto, vocês estão vendo um clube de jovens chamado 4S, criado ao longo, a partir dos anos 50, aqui em Minas Gerais. Eu queria só destacar aqui, para passar para o próximo slide, uma questão que, a partir dessa visão, os conceitos básicos de gestão implantados pelos Estados Unidos aqui no Brasil passaram a ser a de eficácia e eficiência. Esses são dois conceitos autorreferentes, porque eles não dialogam com a cultura local nem com a comunidade. O conceito atual, trabalhado inclusive internacionalmente, é o conceito de relevância cultural. Ou seja, o que a gestão dialoga com a comunidade, com os interesses, anseios e obstáculos de desenvolvimento da comunidade local, para então absorver e responder a esses obstáculos dentro de uma concepção mergulhada na nossa cultura. Então, os conceitos, de novo, de eficácia e eficiência, são conceitos do século passado, que evidentemente, eles têm seu sentido, mas sozinhos, ou somados com efetividade, eles pouco dialogam com a cultura local ou constroem uma governança social dos modelos de gestão. Então, ela se estrutura por si só, no modelo autóctone de gestão. Próximo slide, por favor. Bom, Minas Gerais, mais recentemente, da década de 90 para cá, passou a ser um celeiro de modelos de empresariamento da educação. Ou seja, empresariamento significa que a educação assume modelos e conceitos de gestão, produtividade, atingimento de metas quantitativas e que fogem muito da concepção pedagógica de acompanhamento das dificuldades dos alunos e suas famílias. De novo, é um conceito voltado para si mesmo, como se a instituição fosse ela em si o objetivo geral da educação. Nos anos 90, o senhor João Batista de Oliveira implantou a aceleração de aprendizagem e modelos de gestão escolar nos moldes fordistas, aqui em Minas Gerais. O resultado foi um imenso fracasso do ponto de vista pedagógico e isso foi verificado pelo sistema de avaliação mineiro, o CIMAV, em todos os seus relatórios iniciais. As turmas com maior dificuldade e com mais atraso, inclusive, no seu desenvolvimento pedagógico, cognitivo, foram as de aceleração de aprendizagem. Depois, nós tivemos o consultor Falcone, que orientou a implantação de controles de qualidade total na educação estadual. O mesmo resultado. Ou seja, a transposição de modelos empresariais para a educação no Brasil, ela sempre foi, gerou, e principalmente a educação pública, resultados absolutamente negativos na educação. Por quê? Porque ele é baseado em metas, ele é baseado na autorreferência da saúde da instituição e não exatamente no processo, focado no processo de desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem dos alunos. Só lembrando, eu sou um dos formuladores de um programa de educação premiado em 2017 pelo Unesco, com melhor experiência de educação do Brasil e ficou listado entre as 16 maiores experiências mais exitosas do mundo. Eu posso dizer para vocês que o modelo de gestão tem que ser baseado na ideia de que a mãe é o centro do desenvolvimento e desempenho escolar dos nossos alunos no Brasil. Isso é dado no IBGE, de relatórios específicos da área de educação, nos últimos 10 anos, 15 anos. Então, esse modelo de empresariamento e de gestão foge completamente dos dados oficiais sobre processo de desenvolvimento educacional que não tem como pensar gestão escolar sem relacionar com o trabalho e a concepção estratégica pedagógica. Não dá para você separar uma coisa da outra. Só diz isso quem não entende educação. Todos os modelos de empresariamento e educação estadual rendem o dado em facaço, como eu disse. Atualmente, nós temos uma série de forças externas ao mundo da educação pública que vem disputando os fundos públicos no último período. É o caso, por exemplo, de venda de apostilas. Felizmente, isso não atinge tantos municípios em Minas, mas no caso de São Paulo, 25% dos municípios compram apostilas de empresas da área de educação. Nós temos no Brasil um dos maiores programas de livro didático distribuído gratuitamente às escolas, chamado Programa Nacional do Livro Didático, onde se avaliam os melhores livros didáticos do país. Há algum mistério a ser desvendado sobre por que em São Paulo, cuja concepção de gestão empresarial é tão forte, vários municípios elegem as empresas privadas de elaboração de apostila, que são absolutamente estandartizadas, elas não absorvem a cultura e a realidade local, como a BNCC sugere, sendo até 40% do conteúdo tendo que ser regional ou podendo ser regional ou local, há um mistério para saber por que se prefere gastar dinheiro público em apostila da empresa privada se os melhores livros didáticos são distribuídos de graça pela PNLD. E, finalmente, a tentativa de se tentar debelar o novo Fundeb, que infelizmente foi aprovado e regulamentado com o CAC, Custo Aluno Qualidade, que nós sabemos que define as condições básicas como água potável, tratamento de esgoto das escolas, quadras e uma série de outros requisitos básicos para estruturação das escolas. Nós estamos tendo também a tentativa de captura dos recursos públicos pela militarização das escolas para aumentar o soldo dos gestores militares aposentados que passam a gerir. Como se nós não tivéssemos na educação uma experiência enorme de gestão. Aqui é uma confusão imensa, porque as escolas públicas não têm paralelo com escola particular, porque, efetivamente, elas acolhem o maior número da população brasileira pobre, desfavorecida. E aí, pensar modelos de gestão empresarial na educação, que são todos focados, principalmente, para a população de alta renda, com estímulos, inclusive, na sua casa, em aulas... Ou seja, é desconsiderar completamente a realidade social. ONGs que tentam acessar recursos com modelos de oficina, homeschooling. Hoje, o secretário estadual de educação de São Paulo, ligado à Fundação Lehmann, ele vem sugerindo a adoção, de uma vez por todas, o ensino remoto, ou da EAD, na educação pública, e o dinheiro voltado para a escola pública, educação pública, seria parte dele transferido, através de voucher, para os pais que não conseguem educar seus filhos, para que eles comprem essa estrutura de aula particular e disseminem. Eu vou explicar rapidamente isso. Como funciona isso? 58%, segundo a Receita Federal, do Brasil, 58% dos tributos pagos no Brasil vem de quem ganha até dois salários mínimos. O voucher, o que significa? Retirar esse dinheiro, que majoritariamente é pago por pobres, transferir para voucher, para pai, para estimular que ele transfira esse recurso público para empresas que apresentam aulas EAD. Então, vocês veem qual que é a estratégia que nós temos. Veja, os empresários fazem o que é da natureza deles, que é a competição e a tentativa de angariar recursos para investir em tecnologia e assim por diante. Ou seja, essa é a concepção empresarial, mas essa não é a concepção do serviço público. Então, é importante ver isso. Penúltimo slide, por favor. O programa Somar, pelo que eu ouvi agora, de fato, é mais uma tentativa de imposição do gerenciamento de tipo empresarial na educação pública do Estado de Minas Gerais. é mais uma tentativa. É importante a gente entender que, felizmente, nós não temos uma cultura avançada de empresariamento e de valorização da gestão empresarial entre os educadores de Minas Gerais. Felizmente, a cultura é absolutamente refratária a isso e muito cuidadosa. E também no Ministério Público, em sua maioria, do Estado de Minas Gerais. A inspiração que nós vemos aqui é nitidamente baseada nos princípios da Fundação Nehman, que é a seleção de cargos de liderança, quando, então, a indicação passa a ser externa, da direção, gestão de pessoas no setor público. eu estou aqui trazendo o que está no site da Fundação Nehman sobre gestão educacional, na busca do que denominam gente talentosa e comprometida, que nunca é construída coletivamente. Ela é externa, ela não ouve a comunidade escolar, nunca. O risco. Há um primeiro risco que nos preocupa muito, nós que trabalhamos com a educação há tanto tempo, que é a intimidade dos objetivos empresariais e a busca de cadastros e informações junto à educação pública. Nós temos preocupação que esses cadastros passem a ser canalizados para, justamente, venda de cursos EAD e outras possibilidades. de tentativa de usar como mercado esse público que é de cidadão, não é cliente. Isso é um temor que nós... Quando eu falo nós, eu vou citar aqui as entidades do Pacto Educativo Global, que eu sou coordenador nacional, que é liderado pelo Papa Francisco. Nós temos muita preocupação em relação a isso. E, finalmente, nós tememos com a entrada da tecnologia 5G de vendas automáticas de pacotes de cursos EAD e outros tipos de treinamento, de training, junto, inclusive, a familiares que estão sentindo, pelas pesquisas que nós estamos realizando, dificuldade de acompanhar o ensino remoto nesse momento. ou seja, como você transformar a mazela do ensino remoto em uma... transformar em uma plataforma para a venda de produtos EAD para os pais e, assim, você conseguir acoplar com a proposta de homeschooling que vem sendo sugerida por alguns gestores educacionais do país, no último mês, em especial. Último slide, por favor. Eu queria voltar, então, para o primeiro item que o gerencialismo, que é essa técnica gerencial de pensar a educação com técnicas de modelo fordistas, alguns com modelo taylorista, de você pensar sempre os alunos como número, as avaliações externas como base de se pensar resultado e não acompanhar o desenvolvimento e compreender a lógica familiar e de socialização dos alunos. Ou seja, você despersonaliza a escola, além de transformar o professor num operário que tem que atingir metas. Eu queria só lembrar que nós temos depois do slide, eu gostaria de lembrar e passar aqui para vocês a capa de um livro da Diana Ravitch, que se chama Vida e Morte no Grande Sistema Escolar americano, a elaboradora no governo Bush e Clinton do modelo de avaliação externa e premiação de resultados. Ela demonstra nesse livro, ela que foi a grande formuladora, como que esses modelos destroem o desenvolvimento da inteligência das crianças e alunos e começam a ser educados ou adestrados para fazer testes e não para ter autonomia de resposta. Rapidamente, eu vou aqui, então, fazer a ligação entre o modelo gerencialista que está sendo proposto com o risco pedagógico. O professor Daúcio Waldemar Setzer vem criticando o pensamento binário que é utilizado pela informática e por esses modelos baseados em metas quantitativas dos comandos de gestão empresarial. Elas são metas simplificadas de baixa complexidade que destroem o desenvolvimento, por exemplo, da criança da paralógica. Porque ela é toda focada em resposta previamente determinada. É sempre o foco do gerencialismo é meta, é resultado, não é processo. Não é tentar compreender as causas da dificuldade, mas é tentar saber se quantos alunos atingiram o padrão externo definido como o adequado, o idealizado. Não se pensa, por exemplo, portanto, meandros e multiplicidades de causa para um resultado específico do desenvolvimento cognitivo e comportamental dos alunos. Quarto, tal pensamento simplório e simplificado destrói a mediação da lógica da aprendizagem e a complexidade do trabalho dos professores. Percebam que normalmente nessa questão gerencialista não se fala do educador, não se fala da atividade fim, se fala da atividade meio como se ela fosse o centro da educação. e o centro da educação é a sala de aula. Então, não há justificativa do modelo de gestão a partir do que ocorre na sala de aula e na vida dos alunos. Percebam que não há, na apresentação feita pela secretaria, nenhum dado relativo à realidade dos alunos, dos professores, da sala de aula, das escolas. Simplesmente é eliminado a realidade social. Quinto, ninguém aprende apenas por um estímulo escolar. se aprende com a família, se aprende na comunidade, se aprende com seus colegas. E é isso que o modelo gerencialista, por ser institucionalista, ele não consegue falar, porque ele não dialoga com as dinâmicas sociais de aprendizagem. Ele foca tudo na escola, como se ele fosse, digamos, uma instituição absolutamente apartada da realidade social do aluno. Ele sai da escola e ele vai ter outros contatos e como a Secretaria Estadual de Educação não sabe ao certo quais são esses contatos porque não pesquisa as famílias, ele acha que, ela desconsidera essa realidade no processo de aprendizagem. Finalmente, desconsidera o fortalecimento da comunidade escolar como fonte da gestão. ou seja, vocês perceberam que não há nenhum anúncio, nenhum indício de uma ampla governança social que possa estar pensando a gestão escolar. Ela é sempre das estruturas e esferas de administração para cima, nunca envolve para baixo, porque o gerencialismo pensa os cidadãos como clientes. Isso vem do modelo de reforma, nova gestão pública da Inglaterra e que nós adotamos aqui no Brasil desde os anos 90. Então, há aqui uma preocupação gravíssima que eu gostaria de alertar os nossos representantes no parlamento mineiro de que aqui não se trata apenas de eficiência ou eficácia. Aqui se trata de um modelo de concepção empresarial para fragmentar o sistema educacional e trazer as concepções de lucro, de meta, de impessoalidade para a educação pública, algo que Minas felizmente sempre refutou e sempre lutou por um modelo humanizado de acompanhamento da realidade concreta da sua população. Obrigado um bom dia. Rudá, muito obrigada pela sua apresentação e a sua contribuição. Lembrando a todos e todas que a apresentação do professor Rudá, da mesma forma a apresentação da Secretaria de Estado e da Educação ficam disponíveis como resultado dessa reunião no site da Assembleia Legislativa para que todas as pessoas possam acompanhar assim como toda a nossa audiência pública. na sequência eu quero convidar a professora Ana Maria Alves Saraiva, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais para que ela possa trazer as suas considerações. Bom dia a todos, estou só acertando aqui a tela, né? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite da deputada Beatriz da Assembleia, agradecer também a Faculdade de Educação, a Universidade Federal e o departamento que eu integro, que é o Departamento de Administração Escolar pela minha indicação para participar dessa audiência pública. Eu tenho como objetivo aqui na minha fala compreender que a educação pública básica, né? Aquela que atende aproximadamente 90% das matrículas no Brasil, ela precisa ser compreendida, estudada e debatida para além do simplismo do eu sou contra ou eu sou a favor, não é? Então, apesar de nós termos um posicionamento na faculdade, esse posicionamento foi externado por uma nota pública, que foi construída coletivamente e divulgada na semana passada, eu pretendo aqui um pouco além dessa visão contra ou a favor e procurar estabelecer alguns parâmetros de análise para o projeto, não é? E ao final, então, eu trago o posicionamento dos meus colegas e que me autorizaram a trazê-lo e a falá-lo aqui. Bom, em continuidade, a fala do professor Rude, essa ideia de que o problema da educação pública está na gestão, ela é uma ideia que vem sendo realmente construída e disseminada a partir da década de 90, sobretudo no âmbito do que se denomina nova gestão pública, esses modelos gerencialistas para a educação e a partir dessa nova gestão pública que surge inclusive o conceito de gestão, não é? Eu que sou de uma geração um pouco anterior à maioria dos presentes aqui, eu me lembro de que a gente não falava gestor escolar, era o diretor da escola, não é? no âmbito da secretária e o administrador, a nova gestão pública, ela vai deslocar esse lugar da administração para a gestão e essa gestão ela tem uma característica que é o foco no grupo de pessoas é que está à frente, um dos principais referentes dessa emergência do conceito de gestão é justamente uma crítica a um formato ampliado de tomada de decisão, é uma crítica de quando a tomada de decisão ela é feita de forma democrática ou mais participativa ela leva muito tempo ela traz para a discussão pessoas que não estariam preparadas para aquela discussão ela desconhece a participação dessa comunidade escolar que está ali há anos e anos construindo aquela escola e ela vai defender uma tomada de decisão no âmbito de um grupo muito pequeno é isso que caracteriza a gestão no âmbito da nova gestão pública uma crítica a esse processo democrático democracia como algo que emperra que faz demorar que traz opiniões que não contribuem a tomada de decisão deve ser feita então por um pequeno grupo de especialistas que assume essa função de decidir por todos esse formato de gestão também ele traz a gestão como algo genérico não importa se a gestão é escolar se a gestão é empresarial se a gestão é do terceiro setor se a gestão é de uma ONG é tudo a mesma coisa nós podemos pegar uma pessoa que trabalha numa ONG numa empresa privada que tem alguma experiência com educação e educação é algo muito amplo quando se diz é preciso ter experiência na educação a educação não é só educação escolar a educação se dá em vários aspectos em várias dimensões da vida a educação escolar é apenas uma das dimensões educacionais então quando a gente diz experiência em educação isso amplia um leque gigantesco mas isso está na base dessa ideia dessa gestão como algo genérico por isso que uma empresa pode vir administrar uma escola pública uma ONG pode administrar uma escola pública não se faz uma diferenciação necessária entre aquilo que é público entre aquilo que é privado entre aquilo que é filantrópico entre aquilo que é o terceiro setor no âmbito da gestão essa é uma característica da nova gestão pública essa gestão como algo muito genérico e por fim a emergência da eficiência e da eficácia como pontuou o professor ruda eu vou mais além elas não são só formas de administrar ou crenças elas passam a ser em muitos sistemas matrizes valorativas que substituem as matrizes fundantes da nossa escola pública que são as matrizes republicanas a equidade a igualdade a participação e outras que foram sendo incorporadas ao longo do tempo a gestão democrática o reconhecimento da comunidade escolar essas matrizes a laicidade nunca tivemos em outros tempos uma presença tão forte da igreja em todos os seus segmentos na tentativa de sobrepor a educação nunca tivemos a igreja tão vinculada à política partidária enfim essas matrizes históricas e fundantes elas vão se enfraquecendo e vão sendo substituídas por essas matrizes da eficiência e da eficácia que são matrizes quantitativas que dizem respeito a um percentual que entra e aquilo que vai sair lá na frente vejam que nós retornamos a um modelo gerencial de input output que assim ele é superado tanto na pesquisa em educação na pesquisa social mesmo em termos de economia não se trabalha mais com essa simplicidade de eu coloquei tanto então eu quero que saia tanto que é o critério da eficiência o quanto aquele sistema responde a um investimento material ou financeiro que eu fiz não podemos reduzir a educação a isso é muito mais da mesma forma a matriz valorativa da eficácia ela diz respeito a um indicador que é um indicador muito autocentrado quando eu olho quando eu olho a escala ali do IDEB aquilo só me diz o seguinte aonde a escola X está e aonde a escola Y está qualquer outro condicionante variável social de raça de gênero de sexo econômica de escolarização ela está diluída nessa escala não é? então vejam que quando eu coloco a eficiência eficaz como matrizes valorativas eu passo a reduzir o que é a escola a indicadores e aí eu queria dividir a minha fala a partir daqui em dois momentos o primeiro são os limites o IDEB foi muito citado aqui em todas as falas inclusive justificativas quais os limites do IDEB para justificar uma política educacional de gestão ou seja em qualquer âmbito e também do conceito de administração então eu queria começar falando do IDEB o IDEB ele é o indicador educacional que a gente está ativo todos nós sabemos criados ali na meados da década de 2000 é o indicador composto que basicamente ele tem duas variáveis ali na sua base de construção o desempenho do aluno na prova e o fluxo escolar né? basicamente a gente pode dizer que o IDEB ele mede aprovação né? por quê? porque ele vai me dizer do fluxo quem passou e quem não passou nós sabemos que isso né? infelizmente temos visto em algumas redes estratégias de não reprovar os alunos no ano do IDEB enfim né? e a nota que o aluno tira nas avaliações que teoricamente também vai refletir no seu percurso ali então nós não podemos olhar esse indicador se não ao longo do tempo não podemos quando a gente diz olha o IDEB da escola X em 2019 foi tal isso não se configura em uma análise muito menos uma análise que vai estar na base de uma política tão importante temos que olhar ao longo do tempo para compreender o que aconteceu o que não aconteceu quais são os condicionantes em um determinado período por exemplo nós sabemos que em um período de grandes crises econômicas o IDEB cai nós sabemos que em redes né? e que mudam é a a a a política por exemplo de contratação de professores o IDEB tende a cair então nós só podemos entender o IDEB e tratar dele ao longo do tempo é o IDEB ele é um dos indicadores da qualidade da educação de uma rede então quais são os outros indicadores se eu quero analisar a rede estadual de Minas Gerais por exemplo o IDEB é um deles quais são os outros indicadores que são importantes e que a gente sequer cita não é? a escolarização da população o professor Rui citou a questão das mães isso é uma verdade não é? os alunos que tem melhor desempenho são aqueles que as mães têm a escolarização mais alta isso é uma uma relação causal já extremamente estudada e consolidada eu tenho taxas de analfabetismo eu tenho taxas de conclusão da escolaridade geral taxas de acesso à educação superior taxas de acesso à educação infantil taxas de permanência no ensino médio taxas de conclusão do ensino médio que são indicadores importantíssimos dessa etapa taxas de adequação profissional não é? nós sabemos que o ensino médio nosso ele tem uma das piores taxas de adequação profissional nós sabemos também a importância de se é ter como referente no ensino médio desculpem a taxa de rotatividade de professores sabemos do problema da falta de professoras do ensino médio em disciplinas como química como física como biologia o que eu quero dizer com isso que nós não podemos de forma alguma estabelecer o IDEB como um indicador único de qualidade para justificar qualquer que seja a ação ou a política é muito pouco o IDEB não é para isso o IDEB não é um indicador de qualidade o IDEB é um indicador de desempenho que deve ser usado para discussão construção revisão de políticas dentro do âmbito escolar dentro do âmbito da secretaria senão as coisas não melhoram eu percebi na fala da 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 desculpa eu confundi Cássia de que o nível do IDEB três e pouco das escolas ora esse é o IDEB médio do ensino médio brasileiro oi desculpa estão me ouvindo? sim estamos esse é o IDEB médio do ensino médio brasileiro em torno ao longo do tempo de 3.3 3.4 3.5 em Minas Gerais o nosso IDEB do ensino médio a média 4 e nós temos uma meta de 5 não conseguimos atingir como o Brasil em geral não consegue atingir também a meta de 5.6 definida de tempos em tempos para o IDEB analisando algumas redes que tiveram uma melhora no IDEB mesmo assim chegaram no máximo até 4 dentre elas a rede do Ceará e eu digo isso porque voltando aquilo que eu disse no início não é possível não se deve não é correto analisar o IDEB por uma corte o IDEB de 2017 o IDEB de 2019 nós só podemos compreender esse IDEB ao longo do tempo senão nós não entendemos o que fez ele estagnar o que fez ele melhorar o que fez ele cair e aí nós corremos o risco de estabelecermos políticas de termos uma tomada de decisão baseada em algo que está equivocado ou que pode estar equivocado o Ceará nos últimos tempos não só na educação na etapa do ensino fundamental mas também na etapa do ensino médio ele fez um investimento muito forte em formação de professores e sobretudo na permanência de professores nós temos uma taxa de rotatividade de professores no ensino médio em torno de 78% é uma taxa altíssima isso significa que nós temos escolas do ensino médio que iniciam o seu ano letivo ou finalizam sem professores em alguma disciplina vejam que eu estou apontando apenas algumas questões do ensino médio para dizer que qualquer intervenção ela tem que considerar todas as variáveis que são subjacentes a essa etapa e não apenas o IDEP é reduzir demais o que é uma escola a um único indicador que nos diz muito pouco quando eu pego o IDEP do Maria Andrade Rezende e digo ele é 3.3 o que isso me diz do Maria Andrade Rezende essa escala ele não me diz absolutamente nada é preciso pesquisas qualitativas é preciso uma imersão nessa linha do tempo do IDEP para me entender o que ocorre nessa escola e a partir desse entendimento então propor intervenções ali que eu repito não devem ser apenas no âmbito da gestão essa ideia como eu pontuei de que a eficiência e a eficácia traz como matrizes de que a gestão é que é responsável pela tomada de decisão e qualquer intervenção então tem que se dar no âmbito da gestão e consequentemente a responsabilização pelo problema se dá também em relação à gestão não se coloca só o gestor na centralidade é evidente que ao longo do tempo ele passa a ser também responsabilizado por isso que o projeto também tem na sua base a ideia de que olha vejam que isso eu cito até um termo forte mas eu diria que esse fato de que vai haver não vai se reconhecer a comunidade escolar como aquela que escolhe o seu gestor eu diria que mais do que uma experiência piloto eu diria que isso é um ataque à democracia não se concebe dentro de um estado que é signatário da gestão democrática que o gestor escolar não seja escolhido pela sua comunidade isso não se dá pelo fato de um desejo de que ele seja escolhido isso tem uma história isso tem uma explicação a escola ela é uma comunidade e que ela ela não pode ser entendida se não no seu âmbito local nós não podemos dizer que todas as escolas são iguais que todos os gestores são iguais e que por isso nós podemos ter políticas homogêneas é por isso que existe a gestão democrática para aquela comunidade possa dentro daquilo que lhe cabe nós sabemos que a rede seguia pelos parâmetros curriculares pelas bases curriculares pelas diretrizes por um currículo por toda uma normativa local mas para além disso nós temos instâncias de participação que vão dar aquela escola aquela determinada comunidade a possibilidade de dizer olha para além de toda essa normativa que nós reconhecemos nós temos essas especificidades locais que nós queremos que estejam presentes no nosso projeto político-pedagógico na construção da nossa escola na participação dos pais olha brigamos tanto criticamos tanto a ausência das famílias na educação que as famílias não participam que estão distantes da escola que não participam da educação de seus filhos e na primeira oportunidade o que é feito distanciar essas famílias de qualquer tomada de decisão bom finalizada aqui na minha fala essa questão dos limites do IDEB como um indicador único de qualidade como um indicador também tão potente na tomada de decisão eu queria falar um pouquinho da administração é evidente que o estado de Minas Gerais se ampara na lei para apresentar o projeto somar como foi citado desde o início o que eu diria em relação ao projeto é que ele amplia a noção de administração em termos de parcerias público-privadas para uma esfera nunca antes vista em nenhum tipo de parceria ele amplia essa administração nós temos exemplos por exemplo a prefeitura de Belo Horizonte tem parcerias com entidades para educação infantil tem parcerias para construção de escola ou o que se chama de serviços não pedagógicos o próprio professor Murta citou a parceria de compras de materiais didáticos de programas prontos produzidos por redes privadas para venda para rede pública projetos homogêneos nós sabemos hoje que as redes que compraram esses programas prontos não estão mais a maioria utilizando porque para o professor da sala de aula ele traz um trabalho imenso para pegar aquele material que é feito para uma rede privada para um aluno que não se diferencia ele é feito para qualquer aluno ela tem que pegar aquele material e tem que adequar aquele material para sua turma para os seus alunos ou seja o que a princípio parecia uma boa ideia se converteu em uma intensificação enorme do trabalho docente mas são modelos de parceria público-privada vejam que o projeto somar ele amplia essa noção de administração para tudo para escolha do gestor para escolha dos professores para escolha dos percursos para definições curriculares para estabelecer outras parcerias não há nem nas escolas charters americanas modelos que ampliem a administração nessa base nesse nível não há então para além de um projeto piloto eu diria que ele é uma experiência sem nenhum tipo de evidência científica e eu tenho que falar da verdade científica como cientista que sou de sucesso ou de implementação em qualquer outro lugar em virtude dessa ampliação desse conceito de administração nessa relação entre a entidade parceira que vai abarcar praticamente tudo por fim eu queria trazer um pouco falar um pouquinho desse modelo de escola charter ou como os americanos chamam de escolas por contrato a experiência e a história nos mostra muita coisa nem sempre somos capazes de observar mas ao longo do tempo e há relatórios muito bem elaborados e estruturados sobre as escolas charter americanas de que elas têm no seu início um problema muito grande e é um grande número de entidades que abandonam o projeto se nós analisarmos o caso brasileiro nós vamos ver que isso é uma verdade tivemos casos em Pernambuco que duraram um ano um ano oito meses três anos em Goiás em que as entidades simplesmente o Banco Itaú mesmo fomentou e foi um dos que em alguns projetos saiu porque disse que não deu certo ao contrário da Secretaria Estadual de Educação que quando uma escola tem problemas ela não pode abandonar essa escola a entidade parceira diz olha não me interessou claro que o contrato deve resguardar isso mas enfim é uma perda se trocou gestores professores e o projeto não deu há por quê porque eu trago administradores que não conhecem aquela realidade que nem sempre atuaram na educação pública então há problemas no início e eu vejo que nesse projeto somar os problemas podem se intensificar em virtude do que eu disse dessa ampliação do escopo de administração abarcando quase tudo e ao longo do tempo as escolas americanas que são escolas charter que vejam que além da gente transpor um modelo privado sem nenhum tipo de mediação a gente transpõe também uma outra realidade a realidade americana educacional é uma realidade muito diferente da nossa em que os estados além de serem mais ricos eles têm um outro formato de autonomia educacional eles já têm uma experiência de contratar diretor a comunidade ali de fazer os seus processos seletivos ao longo do tempo a escola charter americana ela volta a se aproximar da escola pública então atualmente nos estados unidos a escola charter ela tem que promover algo que no início nem se falava que era a formação continuada dos professores algo que a escola a educação pública reconhece como importantíssimo a escola charter teve que incorporar então hoje na escola charter americana 98% dos professores tem a mesma formação não é a mesma formação a mesma escolarização não eles têm que ter o mesmo tipo de formação ofertado aos professores da rede pública que não são de escola charter ora vejam que o projeto da escola charter reconhece a qualidade da rede pública em termos de formação em termos de formação continuada e ele vai se aproximando o modelo de escola charter americano ele hoje investe muito mais na possibilidade de parcerias porque a escola charter ela tem essa autonomia de fazer parcerias com empresas da região para reformas com universidades para estabelecer projetos próprios não é o gestor quem é um gestor privado ou quem somos até nós gestores públicos para estabelecermos um currículo que seja ideal para melhorar o IDEB isso é uma construção coletiva que demanda estudos e mais estudos mas vejam que ao longo do tempo a escola charter ela se aproxima muito desse modelo público que nós temos hoje e vai estabelecendo dentro da sua autonomia parcerias muito mais financeiras para arrecadar dinheiro que isso não é nem uma característica da escola charter uma característica da sociedade americana essa questão de que a comunidade ajuda financeiramente as suas instituições universidades escolas hospitais enfim eu queria só finalizar para a gente compreender como que a qualidade da educação ela se vincula a muito mais coisas do que o IDEB na Universidade Federal eu oriento um aluno que é professor também do Colégio Militar de Belo Horizonte não é uma escola militarizada é o Colégio Militar mesmo que é uma escola pública vinculada à rede federal administrativamente mas pedagogicamente e também administrativamente vinculada ao Exército Brasileiro não é? mas é uma escola pública no projeto o custo aluno anual está em torno de 4 mil reais não é? então é como se o Estado dissesse assim olha nós estamos dando 4 mil reais desculpa só te interromper eu só precisaria que você fosse concluindo para que nós possamos ouvir os próximos convidados obrigada a escola recebe 4 mil reais por ano o aluno não está trabalhando bem nós vamos trocar essa gestão então só para finalizar aqui o custo aluno do aluno de ensino médio do Colégio Militar que é uma escola pública de Belo Horizonte em 2020 foi 19.441 reais e 29 centavos e eu pergunto será que se nós dermos um custo aluno para essas três escolas de 14 mil 19 mil 441 reais e 29 centavos está bem equiparmos a escola administrativamente em termos de infraestrutura como é o Colégio Militar será que nós precisaríamos trocar gestores ou responsabilizar gestores e por fim eu declaro em nome do meu departamento que o departamento de administração escolar da faculdade de educação e a faculdade se posicionam contrários ao projeto somar indicando que não há qualquer evidência científica do seu sucesso e que não é possível não devemos fazer experiências com os nossos alunos ainda mais experiências que negam o caráter histórico e o marco legal da gestão democrática da educação concluído Beatriz muito obrigada muito obrigada nós que agradecemos sua presença e participação depois eu vou fazer o registro da nota da faculdade de educação da UFMG quero convidar para suas considerações a professora Fátima Pinto Fernandes ela é professora de educação básica da escola estadual Maria Andrade Rezende Fátima me parece que você tem que abrissar o microfone Fátima você nos escuta? Fátima eu vou sugerir nossa consultoria vai fazer contato com você porque você está aqui na nossa sala virtual aparece para a gente como se você estivesse sem microfone então o pessoal vai fazer contato para resolver da melhor forma enquanto isso a gente vai escutar o professor Jonathan Souza Lima ele é professor de filosofia da escola estadual Francisco Menezes Filho sim estou todos me ouvem sim bem-vindo com você a palavra obrigado Beatriz bom dia a todos e todas saudar aí uma saudação especial no caso né aos meus colegas aos meus pares que estão também aqui nessa nessa luta por uma educação de qualidade gratuita democrática e acima de tudo para todos e todas bem quero agradecer também a aula que tivemos aí com a professora Ana o professor Rudá e já explica bastante sobre o caráter desse projeto e sobre a forma como ele tenta se impor sobre a realidade da nossa escola pública e eu confesso que vou iniciar a minha fala falando sobre o quanto estou estarrecido com o comportamento da Secretaria Estadual de Educação suas superintendências suas diretorias seu corpo técnico sobre sua incapacidade de nos trazer dados científicos sobre sua incapacidade de fazer uma abordagem pedagógica do ponto de vista técnico das ciências pedagógicas é estarrecedor eu ouvi um representante da Secretaria Estadual de Educação falar que fez uma pesquisa de opinião numa determinada escola para poder se implementar um modelo que se impõe de forma violenta sobre a estrutura das escolas das três escolas contempladas pelo edital de forma abrupta porque o projeto o tempo inteiro fala de gestão mas o edital não cita que vai ser dispensado todo o corpo de trabalhadores da escola o edital não cita isso e eu fico impressionado como que é dado o lugar de voz aos representantes da Secretaria Estadual de Educação e eles apenas fazem uma apresentação superficial sem nenhuma abordagem técnica e científica para a implementação de um projeto colocado de forma abrupta sobre nós e que desestrutura um aparelho do Estado que é a escola pública a gente sabe muito bem que ela funciona como um aparelho do Estado desestrutura um aparelho do Estado em prol de qual benefício eficácia e eficiência como bem já abordaram aqui os meus antecessores eficácia e eficiência gente quais os princípios pedagógicos vocês estão utilizando porque nós temos aqui como normativa o artigo 206 da Constituição Federal nós temos a lei 93-94 que é a LDB a lei de diretriz e base da educação brasileira e lá eu pego os seguintes valores olha a educação tem que se pautar pelo pleno desenvolvimento do educando o seu preparo para a cidadania sua qualificação para o trabalho então por favor como é que vocês resumem a complexidade de uma escola a sua importância na formação de cidadãos como é que vocês resumem isso a dois princípios sequer justificados sequer justificados sequer explicados do ponto de vista das ciências pedagógicas como é que vocês resumem isso a eficácia e eficiência então desde já já né deixo registrado o nosso repúdio falo em nome da escola Francisco Menezes Filho né trago aqui inclusive uma camisa dos jogos escolares da escola falo também em nome dos colegas da escola Castelo da escola da escola Maria Andrade e falo em nome de toda a minha categoria repudiamos veementemente o projeto somar os valores operados pela atual gestão do poder executivo assim como da Secretaria Estadual de Educação são valores dissonantes aos valores da gestão democrática e são incompatíveis com o ideal de escola pública que nós temos tá e aí já foi abordado aqui também a respeito do IDEB dessa leitura fria do IDEB como que um número por si só sem contemplar toda a complexidade que compõe o funcionamento de uma comunidade escolar como que ele fosse capaz por si só de definir os rumos da escola e rumos esses tão violentos como esse projeto está propondo além disso eu ainda faço mais um questionamento a partir desses números que são os dados apresentados de 2017 conforme consta no edital inclusive se o IDEB de fato justificasse nós temos a média do estado de Minas Gerais conforme estou aqui com o site do INEP aberto foi 3,6 para o estado de Minas Gerais a escola apresenta 3,4 por causa disso simplesmente você chega e impõe um projeto da forma violenta com a qual vocês estão impondo e eu digo mais e a minha fala não é só de questionamento mas é de denúncia também onde estava a secretaria estadual de educação suas diretorias suas superintendências quando esses resultados estavam na mão de vocês quando esses resultados chegaram na mão de vocês porque não foi sentar vocês não sentaram com as escolas para discutir de forma criteriosa a partir de critérios científicos o que estava acontecendo com a nossa escola o atual governo gera o estado desde 2019 minha pergunta é o que vocês fizeram obedecendo o princípio constitucional da gestão democrática em qual momento vocês sentaram conosco para discutir as complexidades desses números vocês falam de reprovação mas a própria constituição federal também no seu artigo 205 fala sobre as funções complementares entre município estado e federação nós recebemos alunos do nono ano do ensino fundamental ou seja da rede municipal de ensino e se vocês forem reparar os gráficos de reprovação eles são majoritariamente no primeiro ano do ensino médio então nós temos lá os gráficos de reprovação inclusive são reprovações que às vezes podem nos assustar chegando a 30% mas quando a gente vai olhar no terceiro ano no segundo e no terceiro ano essas taxas de reprovação caem em mais de 60% ora será que não existe um problema na transição do aprendizado desse aluno que está saindo da rede municipal para a rede estadual qual é o tipo de diálogo que existe entre essas duas redes o que já foi estabelecido de estratégia entre essas duas redes para sanar esse problema tão grave nós professores do ensino médio quando vamos iniciar o primeiro ano do ensino médio e vemos alguns problemas de alfabetização a gente fica desnorteado sem nenhuma proposta sem nenhum programa do estado para que a gente possa trabalhar então a minha fala não é apenas um questionamento é uma denúncia a negligência do estado de Minas Gerais por parte da sua secretaria de educação e das suas superintendências e aí eu me encaminho para falar especificamente da escola Francisco Menezes porque é uma escola que também está sendo aviltada ao final dessa audiência inclusive a gente quer um pedido de desculpas por parte dos das pessoas da secretaria de educação dos responsáveis que estão operando a esse projeto porque nós estamos sendo aviltados no final das contas culpa-se apenas o servidor público sobre uma realidade realidade essa que nem foi estudada nem foi fragmentada de forma minuciosa para se entender o que está acontecendo e aí eu vejo coisas por exemplo no edital que fala sobre acompanhar a execução das atividades cadê a secretaria estadual e as suas superintendências acompanhando a execução das atividades nessas três escolas presentes de forma democrática sentar conosco para discutir a melhoria da educação então o projeto ele trabalha como fala sobre em um dos anexos né fala sobre o projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade do ensino por modo de gestão buscando diferentes estratégias de implementação do novo ensino médio quem disse que nós não temos condições de implementar novas estratégias mas cadê os programas secretaria de de estado de educação onde estão as estratégias onde está o diálogo de vocês com essas três escolas é muito fácil para vocês simplesmente dizerem temos um modelo novo e simplesmente dispensar a todos os servidores dessa escola a escola francisco meneses filho agora falando especificamente dessa escola é uma escola valorizada pela comunidade exatamente pela sua competência em sair das quatro paredes em sair da caixinha uma escola completamente envolvida com projetos nós temos feiras de ciência durante o ano inteiro feiras que colocam inclusive os alunos no movimento de aprendizado alternativo hoje se fala tanto a respeito do ensino por investigação e nós já fazíamos isso as nossas feiras colocam os nossos alunos no movimento exatamente do ensino por investigação feira de cultura inglesa feira de ciências naturais feiras de ciências humanas a última feira de ciências humanas que nós tivemos em 2019 os alunos saíram com proeficiência em elaboração de projeto científico nós temos jogos escolares trago aqui uma camisa da penúltima edição dos nossos jogos escolares onde os alunos disputam as etapas finais dos jogos no CEL Centro Esportivo Universitário da UFMG que escola promove isso então eu gostaria de colocar também rapidamente eu mandei uma apresentação em pdf a nossa escola ela teve um destaque a nível internacional quando nós conseguimos levar um dos nossos alunos para o Fórum Global da Educação não sei se está disponível esse pdf isso nós temos aqui essa apresentação e aí você vê a notícia falando aluno de escola pública representará Minas em conferência no México Minas Gerais está sendo representada internacionalmente ano de 2018 por quem? o aluno Caio Ribeiro Azevedo Ferreira de 16 anos né baixando um pouco mais o slide aí a apresentação em pdf tem a imagem aí nós temos aí nós temos a imagem do Caio e da Gabriela Viana que foram nos representar aí vocês podem perceber os dois segurando inclusive o uniforme da escola né Francisco Menezes filho e é dessa escola que o projeto Somais está falando assim como da Maria Andrade Rezende assim como escola Castelo são dessas escolas que o projeto Somais está se referindo então eu gostaria apenas de colocar o seguinte nesse momento peraí se o projeto Somais de fato está preocupado com o rendimento de algumas escolas a pergunta é por que não procurou escolas se era esse o interesse do projeto Somais por que não procurou escolas que de fato apresentavam deficiências estruturais seríssimas ou até mesmo escolas com IDEB mais baixo e não estou falando isso porque acho que o projeto Somais ele justifica em algum lugar ou em alguma escola o projeto Somais já nasceu fadado ao fracasso e deve ser repudiado por todos nós estou apenas denunciando as intenções ou as más intenções por trás do projeto o projeto sondar a escola Francisco Menezes sondar a escola Maria Andrade Rezende sondar a escola Castelo por serem escolas que deixaram a desejar em algum aspecto não foi escolhido exatamente porque ele sabe do potencial dessas escolas sabe da estrutura excelente que essas escolas tem e sabe perfeitamente que a própria Secretaria do Estado de Educação e suas superintendências em momento algum sentaram conosco de forma séria comprometida e democrática para poder se discutir o que estava acontecendo com a nossa escola aproveito também o próximo o próximo pdf e lembro aos colegas tem mais um pdf vai ser gerado só um momento são dois arquivos né bem enquanto o pdf é gerado eu quero colocar outro dado também que me deixa bastante pasmo em relação à Secretaria Estadual de Educação pdf já está na tela mas eu queria atentar para esse dado nós temos inclusive a nossa o atual edital ele faz questão de destacar alguns princípios ou melhor ele fez questão de destacar um princípio muito específico que é sobre a coexistência de instituições pois dados que a gente já tem eles muito claros aqui mas o que nos o que nos deixa impressionado é o fato de que os outros os outros itens né do do artigo terceiro por exemplo da nossa LDB ele não é contemplado quando a gente vem por exemplo para a valorização profissional da educação escolar inciso 7 aonde está eu pergunto a Secretaria onde estão as parcerias onde estão os programas onde estão os trabalhos junto conosco para que a gente possa ter um desenvolvimento na nossa formação profissional sabe então é tem uma meta do PND do PNE do último plano nacional de educação se eu não me engano meta 9 que fala exatamente sobre a promoção da formação continuada do professor para que se alcance até o final se eu não me engano é 2024 até o final dessa meta pelo menos 50% do corpo docente com formação hoje nós temos na escola 39 na escola Francisco Menezes filho de 39 a 40% do nosso corpo docente com alguma formação profissional além da graduação que vai de pós-graduação ou pós-graduando que vai passando por mestrado e doutorandos então novamente eu venho reafirmar que o projeto somar se utiliza de uma grande falácia de números frios para tentar nos ludibriar e tentar fazer passar uma proposta que não está conectada com os valores da escola pública que está em completa dissonância ao projeto que nós realmente temos de uma escola plural democrática e para todos agradeço a oportunidade nós que agradecemos a sua participação oportunidade de você trazer o posicionamento e a fala dos profissionais da educação da escola eu passo para as considerações da Cássia Fernanda Barbosa a Cássia professora da escola estadual coronel Adelino Castelo Branco Cássia é com você a palavra agradeço muito a sua presença e traga suas contribuições Bom dia a todos como já fui apresentada sou professora da escola Castelo Branco e para a abertura da minha fala eu queria pegar dois pedacinhos um trecho que foi dito até pela senhora Clara e outro que está no próprio edital da escola que ele coloca que a escola esse projeto é um projeto de inovação e ele vem um projeto de inovação e ele está justamente aberto à pluralidade aí eu parei para pensar com esse edital e com essa fala que pluralidade é essa que abertura é essa para mim esse projeto ele é desumano ele é desumano ele começou desumano desde a forma que ele foi transmitido para todos os servidores a secretaria não teve cuidado nenhum com o servidor a partir do momento que não nos comunicou não perguntou que abertura é essa se não teve um debate com a comunidade escolar não teve um debate com os servidores simplesmente eles chegaram de forma forte é abrupta e lançaram um projeto antes de começar a defesa da escola outro ponto que eu queria salientar é com relação à própria fala da Clara ela colocou para a gente que foi colocado uma listagem para aqueles professores que quisessem pedir sua remoção essa listagem eu estou curiosa para saber porque nós temos um concurso em vigor de 2018 e que muitos ainda não tomaram posse qual a interferência dessa remoção no caso da minha remoção e eu também não tomei posse no concurso de 2018 essa minha vaga eu vou concorrer à minha própria vaga como que vai ficar isso já que a escola Coronel Adelino Castelo Branco não mais vai existir segundo o projeto entre aspas nós estamos lutando para que isso não aconteça então como que vai ser essa listagem essas vagas oferecidas no concurso elas vão ser desviadas como que vai ser esse processo outra coisa que o Jonathan falou muito bem sobre a qualificação profissional a escola Coronel Adelino Castelo Branco tem vários professores mestrados mestrando doutorando pós-graduados também e aí volta a embate se não houve um diálogo com a comunidade escolar não foi um diálogo com os professores não teve diálogo algum como que esse projeto foi implantado colocando já que o IDEB é responsabilidade dos educadores como que esses profissionais tão bem qualificados eles conseguiram atingir essa meta horrível que foi colocado pela mídia na realidade nós nos sentimos menosprezados porque a mídia jogou que as escolas as três escolas tiveram o pior IDEB mas que pior IDEB é esse com relação a Minas Gerais como foi também colocado sabiamente pela Ana Maria que parâmetros que vocês utilizaram apenas dois números do IDEB mas não foi utilizado não foi verificado o crescimento dessa escola no seu processo o Castelo Branco é uma escola que ela atende sete aproximadamente sete comunidades carentes nosso público são alunos extremamente carentes alunos em situação de vulnerabilidade então como esses dados foram colocados dessa forma tão errônea e eu também tenho uma apresentação que na apresentação que mostrou com os números que a nossa taxa lá que o nosso IDEB ele aumentou ele também mostra que a taxa de aprovação ela é alta nós tivemos premiações inclusive temos aí no próprio slide que poderiam apresentar para mim por favor que mostra essas premiações premiações no CIMAD como desenvolvimento pedagógicos nós temos aí também a participação dos alunos em inúmeros projetos a escola é colocada de forma como péssima sendo que a gente é destaque constantemente nos noticiários nos jornais como escola de desenvolvimento como escola inovadora recentemente há uma controvérsia tão interessante recentemente nós tivemos a primeira jornada pedagógica da escola onde que teve a participação da inspetora onde teve a participação da coordenadora da metropolitana que ela teceu inúmeros elogios à escola aí passou a jornada pedagógica a escola foi considerada a pior escola então assim são situações que nos deixam tristes como a forma que o estado ele veio lançar esse projeto somar sem falar que o projeto somar ele além de não comunicar a comunidade não ter esse diálogo não ter essa abertura de fala igual está lá no edital ele vem excluir esses profissionais da escola que conhece melhor do que ninguém a realidade e a vivência de cada aluno né a qualificação desses profissionais por que que a SRE a secretaria ela não incentivou já que tinha esses dados do IDEB igual o meu colega apontou por que que ela não incentivou ela não forneceu material não forneceu qualificação a formação continuada que nós devíamos ter cadê onde que ficou essa qualificação profissional né outro dado que foi colocado pra gente foi a questão da evasão escolar no slide que não está aparecendo aqui pra mim não sei se está aparecendo pra vocês mas nós tivemos um problema seríssimo com a matrícula online como já disse nosso público são alunos carentes a sua grande maioria não tem acesso a tecnologia né tem essa dificuldade de utilização dessa ferramenta então os alunos eles a sua grande maioria não conseguiu realizar a matrícula de forma online inclusive o nosso gestor diretor da escola ele foi até a assembleia pra pedir medidas teve inúmeras reuniões com a secretaria pra falar sobre este assunto né porque realmente nós não tivemos uma evasão neste período por conta da matrícula online que o sistema não funcionava pra gente o menino tentava cadastrar tentava matricular e não conseguia porque falava-se né que a escola já tinha seu número de matrícula já tinha encerrado conseguimos reverter essa situação com a matrícula presencial que os pais conseguiriam ir à escola realizar essa matrícula por isso essa evasão neste período sem contar que sabará durante esse período nós tivemos em 2019 um enchente que destruiu metade da cidade inclusive eu fui atingida a minha casa foi alagada com essa enchente e a escola também foi destruída o muro da escola ele está até hoje sem construção depois de dois anos não tem muro na escola o pai de aluno ao ver a escola coronel Adelino Castelo Branco com seu muro no chão não conseguindo realizar matrícula online o que ele fez ele migrou essa evasão não é culpa da escola não é culpa dos professores não é culpa de busca deixar aluno não nós temos aí problemas estruturais grandes sem falar que também no próprio edital ele aponta que nós teremos 600 vagas para escola de ensino regular tudo bem 600 vagas de ensino regular mas a escola ela atende alunos da EJA e do magistério do curso de magistério esses alunos eles vão ser relocados de que forma né esses alunos da EJA porque a escola é uma escola estratégica é uma escola central que nós temos aí facilidade no acesso é próximo ao ponto de ônibus então como professora da EJA eu acompanho os alunos os alunos descem do ônibus do seu trabalho né a grande maioria trabalha em Belo Horizonte desce do ônibus atrás da escola e vão com seus uniformes de trabalho para escola para trabalhar para estudar para melhorar seu ensino aprendizagem em consequência consequência disso né melhoria na sua qualificação profissional então como que vai ficar esse número de alunos da EJA e do magistério a escola no edital está lá alunos 600 vagas para aluno ensino regular esses alunos da EJA vão ser relocados será que não vai ter uma evasão constante desses alunos da EJA se eles foram relocados para escolas que não tem essa facilidade do acesso né é um ponto que o projeto ele não ele não atentou né a essa a essa questão o projeto também ele não atentou com relação aos projetos e parcerias que todas as escolas igual o de ontem apontou que o aluno da escola né Francisco de Menezes ele conseguiu né passar por um processo e foi representar Minas Gerais no México mas também nós temos vários alunos de destaque nós temos parceria com as universidades a UFMG nós temos parceria com a Dom Helder nós temos parceria com a UNA né inclusive o Ecodom a escola já ganhou várias premiações com o Ecodom como desenvolvimento né do meio ambiente também tivemos parceria com a Anglo Gold que também também ganhamos nesse processo aí tivemos alunos de destaque que ganharam premiações né a UNA inúmeras bolsas de estudos tanto a Universidade de Sabará quanto a UNA que é parceira da escola os meninos ganharam bolsas integrais então como dizer que uma escola com o potencial que o Castelo tem uma escola que a Francisco de Menezes tem e todas essas escolas envolvidas nesse projeto falar que é uma escola que tem baixo IDEB que utilizaram apenas um número para dizer que a escola é ruim porque foi dito isso que a escola é ruim que quando você fala que a escola não atingiu o IDEB quando você fala você fala que a escola ela não tem profissionais qualificados e a escola não é uma escola boa né e essa é a imagem que o Estado passou para os seus alunos então eu não vou alongar muito a minha fala mas eu queria só fechar aqui dizendo que como que nós da educação nós nos sentimos ofendidos com essas notícias né que foram vinculadas sobre o IDEB da escola sem ter utilizados outros critérios além do IDEB né não utilizou o critério de aprovação não percebeu como a professora Ana Maria destacou pontos relativos à construção da aprendizagem queria falar também que nós ficamos humilhados da forma que foi né implantado que foi falado do projeto para a mídia porque na realidade foi nós nos sentimos humilhados como educadores queria dizer também que a escola em Castelo Branco assim como as demais nós fazemos de tudo para melhor para ter uma melhor qualidade para melhor qualificar o aluno né no seu processo de ensino aprendizagem mas nós não somos nada adiante de um sistema inteiro nós precisamos de ajuda cadê a qualificação continuada desse profissional da educação que a secretaria deveria promover cadê também a questão estrutural dois anos se passaram creio eu que a todas as outras escolas tem problemas estruturais então dois anos sem um muro a escola tapada com tapume porque o gestor da escola conseguiu mandou a ação e conseguiram né colocar tapume na escola então cadê a estruturação cadê também essa parceria com a secretária de educação então eu venho né falar com vocês que para nós todos os educadores esse projeto ele não é aberto ele não é plural ele é um projeto que veio realmente para desmantelar todo aquele sistema que a gente vem trabalhando ao longo dos tempos na educação de Minas Gerais e além do mais ele nem vem ter o diálogo não teve o diálogo com a comunidade é tanto que meus meus ex-alunos e tínhamos também alunos que queriam se pronunciar mas a grande maioria precisava era menores de idade e precisava de uma autorização como foi um processo rápido nós não conseguimos eles né pediram para falar da escola para falar como essa escola é transformadora é inovadora tudo aquilo que está nesse projeto tá eu agradeço Cássia nós agradecemos a sua contribuição muito obrigada nós vamos o próximo que nós ouviremos é o Raul Pereira Pinto que é ex-aluno da escola estadual coronel Adelino Castelo Branco mas antes do Raul nós vamos passar para as considerações o deputado estadual Gustavo Aladares deputado Gustavo Aladares que é é bloco do governo líder do governo aqui na Assembleia Legislativa para suas considerações Vossa Excelência a palavra obrigado já boa tarde né a todos deputada Beatriz Serqueira deputada Laura Serrano em nome delas cumprimentar os demais deputados aqui presentes aos convidados que tenha brilhantado esta nossa reunião essa audiência pública de um assunto tão importante eu quero fazer um deixar um cumprimento especial aqui a professora que acabou de falar professora Cássia Fernanda da escola estadual coronel Adelino Castelo Branco eu tive a oportunidade de conhecer o diretor da sua escola professora Cássia numa reunião que fiz com alguns diretores de escolas estaduais de Sabará ainda em 2019 antes da pandemia e ouvindo as aflições e as preocupações deles eu disponibilizei de emenda inclusive do orçamento da minha cota de emendas ao orçamento um recurso para a escola no valor de 25 mil reais para a compra de equipamentos para atender um pedido do diretor Túlio então a você um abraço especial a todos os servidores dessa escola que eu tive a oportunidade de conhecer seu diretor e a oportunidade de ajudá-la um pouquinho eu vou ser muito breve presidente Beatriz Serqueira deputada Laura deputado coronel Sandro mas é porque eu tenho um outro compromisso mas eu não queria deixar de passar aqui primeiro para dizer que eu acho que esse é um projeto importante é um projeto piloto nós temos hoje no estado mais de 3 mil escolas estaduais esse projeto está para ser implementado em 3 e é um projeto que é uma nova experiência nós não sabemos aonde chegaremos eu 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 entendo as aflições as preocupações em especial daqueles que já falaram em nome dessas escolas escolhidas do professor Jonatas da professora Cássia e depois de mim deve falar ainda mais um professor Raul e a mãe de uma aluna também a Regina eu entendo a aflição de todos eles e acho que é super legítima mas eu acho que no fundo no fundo no fundo todos nós estamos do mesmo lado carregando a mesma bandeira que é de uma melhor qualidade na educação este é um governo que preza e busca a excelência na qualidade educacional do nosso estado e das nossas crianças e jovens das escolas públicas do nosso estado em especial que buscam dar a eles a estes estudantes as mesmas oportunidades que os estudantes da rede particular tem e esta é uma oportunidade eu acho que nós poderemos ao final deste ano já de 20 perdão de 21 ou mesmo ao final de 22 com melhor com mais tempo podemos fazer deputado coronel Sandro uma avaliação de forma muito clara em cima dos índices a professora Cássia trouxe a sua preocupação do porquê que a escola dela foi escolhida por conta apenas do baixo da baixa nota no IDEB enfim eu tenho certeza que não foi só por isso mas pelos desafios é preciso que estes novos gestores se é que podemos chamá-los assim esses que chegarão é preciso que eles mostrem competência e mostrem bons serviços em locais de como a senhora disse professora de vulnerabilidade social em escolas em escolas que tem problema de evasão escolar em escolas que tem problemas de questões físicas como a senhora mesmo diz que falta um muro aí que caiu já há algum tempo que está sem construção é preciso que eles tragam resultados práticos em pouco tempo em escolas como a da senhora então eu assim eu entendo as aflições de quem está hoje na escola do professor que está lá que não sabe o que será o futuro dele amanhã do diretor que está lá hoje que não sabe o que será o futuro dele amanhã mas eu acho que é válido um voto de confiança para um novo projeto que está chegando se lá no final de 22 os índices não aumentarem de forma clara a qualidade do ensino se os índices não mostrarem o aumento claro na qualidade do ensino eu seria o primeiro a defender a volta daquilo que é hoje o modelo básico da educação estadual no estado de Minas Gerais mas é preciso que a gente faça uma experiência e o que eu estou pedindo aqui hoje é nos deem em nome do governo nos deem este voto de confiança e a possibilidade de a gente tentar implementar nessas três escolas um novo modelo que poderá trazer a estes alunos dessas escolas um nível de de acesso às informações e à educação como os alunos das escolas particulares tem hoje no estado de Minas Gerais porque não no Brasil todo então é um desafio super legítimo a preocupação de todos que falaram aqui mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança e dar a oportunidade deste governo de testar um novo modelo para buscarmos a excelência na qualidade do ensino dos nossos jovens das nossas crianças dos nossos jovens em Minas Gerais fica aqui o meu abraço a todos a deputada Beatriz o meu reconhecimento pelo trabalho a deputada Laura que tem sido uma batalhadora nossa também carrega muito essa bandeira da educação e que agora representa o nosso bloco do governo aqui nesta comissão o meu reconhecimento também ao deputado Coronel Sandro que está aqui também firme presente recuperado né Coronel Sandro graças a Deus enfim então a todos o meu abraço em especial esses professores que estão aí trazendo suas aflições peço a eles um voto de confiança ah e aí tive aqui a informação deputada Laura de que estas escolas souberam de que haviam sido escolhidas para esse projeto piloto através da imprensa se foi dessa forma eu quero crer que não foi se foi dessa forma eu serei um dos que eu tenho certeza que a senhora também que vai puxar a orelha da Secretaria de Educação porque não é assim que deve-se tratar professores diretores servidores da educação do nosso estado em especial de escolas que entrarão num projeto tão específico e tão especial como esse agora isso não deveria ter sido feito dessa forma ocorreu um erro e eu serei e sou o primeiro a reconhecer se foi desta forma sou o primeiro a reconhecer que houve um equívoco e nós vamos chamar a atenção da Secretaria para que isso não mais aconteça isso não pode acontecer deveriam ter sido eles os primeiros a serem chamados na Secretaria ou receberem quem sabe uma visita da Secretaria ou de alguém da Secretaria nas suas escolas para conversar sobre o assunto para serem eles os primeiros a saberem mas enfim vamos em frente muito entusiasmado e certo de que chegaremos a algo que vai trazer vai revolucionar a educação do nosso estado meu reconhecimento a todos muito obrigado a esta comissão pela oportunidade da fala bom final de reunião para todos obrigada deputado Gustavo Aladares nós vamos ouvir agora o Raul Pereira que é ex-aluno da escola estadual Coronel Adelino Castelo Branco depois vamos ouvir a Regina que é mãe de estudante da escola Francisco de Menezes filho Raul com você a palavra bem-vindo muito obrigada pela sua presença obrigado bom dia a todos eu quero cumprimentar a presidenta Beatriz e aos demais deputados bom eu vou ser sucinto porque eu me sinto representado pela fala da professora Cássia que foi minha professora no Castelo Branco eu sou ex-aluno do Castelo Branco eu sou Raul Neto sou estudante de letras da PUC Minas de letras em inglês eu queria ser bem breve mesmo eu vou basear a minha fala em duas concepções a concepção do humanismo do novo humanismo e do verbo esperançar do Paulo Freire o novo humanismo ele tem um debate acerca da sustentabilidade mas não é esse o nosso ponto aqui o que eu quero tirar do humanismo é a horizontalidade entre as pessoas por exemplo entre alunos e professores por exemplo no Castelo Branco sempre houve essa horizontalidade não a verticalidade um acima do outro os alunos participavam de colegiados participavam de decisões diretamente direta e indiretamente na escola e todos nós nos ajudávamos para ter um ótimo ensino assim como a professora Cássia trouxe agora eu queria também falar do verbo esperançar do Paulo Freire esse verbo esperançar ele não é um verbo de esperar sentar esperar fazer mas ele é esperançar no sentido de agir é um verbo de ação ou seja o governo não está fazendo isso no momento quando decide privatizar as escolas ou compartilhar essa gestão e eu queria falar desse verbo atrelado às características positivas que o Castelo Branco já tem e também ressaltar rapidamente que se a escola pública Castelo Branco não tem um grande nível de índice no INDEB por exemplo como foi citado isso também é um é um defeito do Estado por não disponibilizar recursos suficientes para a escola como a Cássia falou os professores não dão conta de tudo e nunca vão dar eu queria falar que são ótimos professores ótimos profissionais eles se baseiam nessa horizontalidade como eu já falei que o novo humanismo preza atualmente incentivo a cultura incentivo a música eu sou músico e sempre me chamam para ir lá há também um evento no Castelo Branco que é assim regra que é o café colonial eles sempre fazem para incentivar a cultura a confraternização e é uma escola muito boa e eu queria falar agora também de maneira rápida para fechar eu queria trazer aqui um um o artigo da Constituição o artigo 205 capítulo 3 da educação da cultura do desporto sessão 1 só para relembrar a educação a educação de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho isso aqui só para lembrar que como foi falado se não me engano pela professora Ana da UFMG de que esse projeto é uma afronta à democracia eu falo ainda que ele também em uma certa perspectiva é anti-inconstitucional devido a esse quesito que o Estado tem um dever como está aqui dever do Estado o direito a todos à educação então eu queria agradecer muito obrigado minha fala foi curta porque eu me represento no que a professora Cássia diz e muito obrigado obrigada Raul nós vamos ouvir agora a professora Fátima ela é professora da educação básica da escola estadual Maria Andrade Rezende Fátima agradeço a sua presença com você a palavra bom dia a todos e a todas estão me ouvindo você fechou seu microfone agora vamos testar agora vamos testar está aberto está aberto agora sim estamos te ouvindo com você então bom dia a todos e a todas como já falaram aí eu sou a professora Fátima da escola estadual Maria Andrade Rezende gostaria de agradecer aos cientistas da educação que estão que estão estiveram presentes né e que estão nos apoiando eu gostaria também que o deputado que o último deputado líder do governo estivesse presente né pra poder eu confirmar a ele que a comunidade escolar interna soube através de veículo midiático do jornal Estado de Minas do dia 28 do 4 da implantação do projeto SOMAC gestão que eles chamam de gestão compartilhada que no caso eu chamo de privatização no diário do executivo do Estado de Minas Gerais que é denum página 64 para a seleção de propostas e organizações da sociedade civil de gestão compartilhada da escola estadual Maria Andrade Rezende integrante da rede estadual de ensino de Minas e não através de vias institucionais que o governo possui tais como e-mails institucionais superintendências regionais de ensino e Oc Central nós não ficamos nós ficamos sabendo na manhã desse dia do dia 28 para o 4 através do jornal Estado de Minas que essas três escolas nessas três escolas citadas aí seria implantado esse projeto somar imediatamente posterior a esse dia foi confeccionada por nós uma carta aberta à comunidade para esclarecimento sobre esse projeto devido falta de transparência na divulgação do mesmo porque escola pública se gere em gestão democrática gestão compartilhada na escola pública é gestão democrática não houve consulta à comunidade escolar interna e externa das escolas sobre essa implantação desse projeto eu tenho algumas considerações algumas situações que eu vou deixar de questionamento aos representantes aí do governo e da Secretaria de Educação devido à implantação desse projeto situações que geram irregularidades e indícios de ilegalidade na execução desse projeto primeiro pagamentos indevidos enriquecendo terceiros o governo continuará pagando água e energia para a OSC mesmo com repasso integral de valores para a gestão da escola além de pagamento de diretor vice e secretário falta de pesquisa de mercado de valores praticados localmente com risco de prejuízo ao erário não há nenhuma pesquisa feita se esse projeto será vai vingar se esses valores que foi falado esses milhões de valores que vão ser investidos se está superfaturado ou subfaturado criação de uma série de obstáculos para impugnação de edital todo edital nós temos direito de impugnar de impedir que aconteça se nós não estamos concordando o tempo e a forma que está sendo colocado quase que impossível de cumprir uma via cruzes se entrar naquele site do CEI onde que o cidadão comum desconhece os passos para serem alcançados de se fazer uma impugnação então assim dificultaram bastante e os editais estão novamente republicados e a gente está em um novo período para que eles sejam impugnados novamente e vamos passar novamente por essa via cruz incompatibilidade da existência de colegiado escolar nesse projeto que no caso fere artigo 206 inciso 6 gestão democrática de ensino público na forma da lei e também a lei de diretrizes e bases artigo terceiro inciso oitavo de gestão democrática de ensino público na forma dessa lei de legislação dos sistemas de ensino também esse projeto vem veda tem a vedação descabida e ilegal a contratação de profissionais servidores de educação professores pela OSC parceira eles se justificam né no projeto pela pela lei de terceirização mas gestão escolar gestão de escola pública é gestão democrática tem que ser compartilhada tem que ser dividida tem que ser tem que ter consulta à comunidade escolar interna e externa da escola isso não está sendo feito falta de transparência e justificativa na escolha das escolas por implantação desse projeto somar criação de dificuldades ao uso de lei de acesso em formação foi citado né pela 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 os a secretaria de educação que que os critérios né que foram usados para a escolha dessas escolas foi um número apenas né no caso do IDEB mas ninguém ninguém sabe mas não teve outros critérios né isso não nos foi consultado não nos foi preparado não nos foi perguntado o porquê do número dessas escolas o que que foi feito onde que estão os analistas da educação da secretaria de educação que não nos deu o retorno o feedback para que seja implantado projetos de intervenção pedagógica nas escolas para que elas possam ter mudado os seus números sabemos que nos critérios adotados na edital de propaganda do governo é que as escolas foram escolhidas por apresentarem aí o IDEB baixo né e possui um certo grau de evasão escolar aí eu vou fazer um parêntese até agora falando da escola estadual Maria Andrade Rezende que na lista das melhores e piores notas da média de resultado do Enem Belo Horizonte elaborada a partir de dados oficiais do Ministério da Educação e NEC nos anos de 2018 e 2019 foram ranqueadas 189 escolas e como melhores escolas estaduais no período na nota do Enem dentre as mesmas a escola estadual Maria Andrade Rezende ela se posicionou em número 86 né essa fonte é do blog do Enem ao qual os senhores se sentirem quiserem pesquisar podem pesquisar que está publicado lá no estado de Minas Gerais possui escola em situações de precariedade extrema com notas bem baixas e não foram escolhidas por quê? quanto a questão da invasão a desorganização e desinformação que várias famílias passaram com matrículas de modo online fizeram porque vários alunos não conseguissem se matricular nas escolas ao qual já estava estudando então o número de evasão também é maquiado e eu tenho nós temos aqui depoimentos da sociedade civil em pró as escolas que no caso já foi citado pela professora Ana da UFMG a nota de repúdio a FAE já soltou a sua nota de repúdio ao projeto de privatização da educação de estados nas gerais do governo Zema nós temos essa nota a nosso favor que foi amplamente discutida e analisada por cientistas da educação de que esse projeto implantado dessa forma não vai dar certo nós temos também uma outra entidade que é a Uninegro que também deixou uma nota de repúdio que é uma representatividade de segmentos de alunos que são extremamente discriminados que são alunos pobres negros que frequentam a escola pública que é esse público que esse projeto terá nas mãos se acaso passar que eu imagino eu que não deve ser implantado também solta nota de repúdio a esse projeto e eu deixo finalmente aqui eu exijo em nome em nome dos nossos colegas das três escolas uma retratação da secretaria de educação aos profissionais a todos os profissionais dessas escolas pela forma como nós estamos sendo tratados pela forma como está sendo implantado né impositivamente esse projeto pela secretaria de educação através do governo e pelas três escolas nós exigimos retratação do governo juntamente com sua secretaria suas respectivas superintendências aos de respeito aos profissionais de educação envolvidos nesses editais pois a forma como o governo faz a sua propaganda de implantação desse projeto inicia-se com várias irregularidades macula o nome dos profissionais como incompetentes desqualificados no caso isso né que é uma inverdade quando remanejados dos seus postos de trabalho para outros por critérios quantitativos que sobrepõem os qualitativos que existem nessas escolas desenvolvidas pelas escolas das pessoas envolvidas e também ferindo o estatuto de servidor do estado ao qual estamos submetidos porque nós temos um estatuto e ele não está sendo observado então eu gostaria de finalizar e agradecer essa oportunidade e agradeço a Beatriz né que está nos dando também essa oportunidade de fala e eu deixo a minha indignação e o meu né a minha tristeza diante dessa dessa calúnia né ao qual a gente está passando muito obrigada Fátima eu que agradeço a sua presença a sua participação para mim é um dever fazer sempre do lugar que eu ocupo o lugar da escuta dos meus colegas de profissão então muito obrigada nós vamos passar para as considerações do deputado estadual Betão deputado vice-presidente da comissão educação ciência tecnologia e na sequência nós vamos ouvir as considerações da deputada Laura Serrano e em seguida da Regina que é mãe de estudante da escola estadual Francisco de Menezes deputado Betão com a palavra obrigado presidenta Beatriz Serqueira queria cumprimentar através da sua pessoa os demais deputados presentes aqui na reunião se não me engano deputado Laura Serrano deputado Coronel Sandro e o deputado professor Cleito se ainda se encontra aí acho que presencialmente e também a todas e todos os convidados para essa importante audiência pública eu me sinto assim absolutamente contemplado presidenta com o histórico que foi apresentado aqui pelo professor Rudar Ritch e também da professora Ana Saraiva assim como pelas contribuições que os demais trabalhadores da educação que se posicionaram aqui que trouxeram as suas experiências com relação a esse processo que eu também considero um processo de privatização que não é um processo novo o professor Rudar nos mostrou aqui o que já acontecia na década de 50 no processo político naquele período da Guerra Fria da necessidade dos Estados Unidos principalmente de estar colocando as mãos sobre o desenvolvimento brasileiro desde que ficasse sob seu controle e eu chamaria atenção a todos que nos estamos ouvindo de um trecho do projeto eu vou buscar aqui só um minuto que foi apresentado pela senhora Clara com relação aos profissionais das escolas no slide que foi apresentado uma gestão com autonomia pela organização social conforme previsto na lei conclui normalmente o ano letivo de 2021 os convocados magistério contratados administrativos poderão participar do processo seletivo conduzido pela organização social e os servidores efetivos passarão por processo de remanejamento os professores podem optar por se movimentar a qualquer tempo em 2021 ou ao final do ano letivo de 2021 é um verdadeiro absurdo sem fazer a discussão com a comunidade sem fazer a discussão com os profissionais da educação esses profissionais serão remanejados é a mesma discussão que nós estamos fazendo presidenta Beatriz no projeto mãos dadas de municipalização em que os profissionais da educação que se virem depois para poder arrumar um posto de trabalho para poder trabalhar e aonde que vai ser isso ninguém sabe isso não é novo isso não é novo eu sou professor do estado professor do município de Juiz de Fora de onde eu estou falando professor da rede privada aqui também eu já vivi essa experiência são três cargos para a gente poder sobreviver dava aula o dia inteiro conseguia dividir o meu cargo do estado como era ensino médio na parte da manhã e na parte da noite e em determinado momento a secretaria estadual de educação em governos passados acaba o ensino noturno o ensino médio ou diminui eu quase que perco um dos cargos compulsados meu ou um cargo privado que eu tinha essa situação é colocada para os servidores hoje é o modelo do partido novo de governar sem fazer qualquer discussão projetos mãos dados não tem feito a discussão esse projeto somar não está sendo feito a discussão a reforma da previdência que atingiu os servidores do estado não foi feita a discussão e assim vai sucessivamente nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa porque imagina se por um determinado motivo o governo acha que foi positivo essa essa experiência em 0,1% das escolas ela vai se espalhar para demais escolas pelo estado a fora e os servidores se danem claramente assim se a escola se a OS pode contratar em regime de CLT o estado vai aguardar que os demais professores depois de serem remanejados os efetivos que eles vão se aposentando e aí nós vamos ter a contratação de escolas que virarão OS e os professores sendo contratados pela CLT se não forem no futuro contratados como grupos terceirizados se não forem ainda mais no futuro presidenta contratados como professores perjotizados é isso que está levando essa discussão porque essa é uma tendência mundial que está sendo feita por grandes conglomerados grandes empresas com seus trabalhadores tentar uberizá-los uberizá-los e pra mim no meu entendimento esse processo se avança vai tentar transformar esses profissionais em profissionais uberizados qual o plano de carreira que vai prevalecer no estado não vai ter essa LT essa colcha de retalhos que virou a legislação trabalhista após o golpe de 2016 que modificou toda a legislação trabalhista é pra isso que está caminhando esse processo então presidenta Beatriz eu gostaria de me ater e a chamar atenção dos profissionais da educação sobre esta questão da legislação do quadro de carreira dos profissionais que serão drasticamente afetados além das demais questões que foram apresentadas aqui pelos professores e as professoras desse ataque que está sendo desferido contra as escolas públicas então senhora presidenta eu vou precisar sair daqui a pouco para uma entrevista que já estava sendo marcada que já foi tinha sido marcada aqui mas eu pretendo voltar eu imagino que ainda nós vamos continuar algum tempo aqui nessa audiência pública e poder fazer ainda algumas considerações sobre esse processo eu agradeço presidenta Beatriz e daqui a pouco retorno obrigada deputado Betão passo a palavra para as considerações da deputada Laura Serrano membro efetivo dessa comissão e vice-líder do governo aqui na assembleia legislativa obrigada presidente deputada Beatriz quero cumprimentar a todos os deputados presentes nessa audiência pública um assunto tão importante para a nossa educação pública estadual aproveito também para cumprimentar a senhora Clara Costa assessora estratégica da secretaria de estado de educação e juntamente com Gustavo Pedroso representa a secretária Júlia Santana e quero cumprimentar todos os presentes a todos os convidados é importantíssimo essa escuta e sem dúvida que enriquece os nossos debates para que a gente tome as decisões de forma mais acertada possível o nosso objetivo aqui é um objetivo comum de melhoria da qualidade da educação básica tenho certeza que os professores que participaram e que vão participar dessa audiência dedicam suas vidas para que a gente tenha os nossos alunos na rede pública estadual com o melhor nível de qualidade de educação que se é possível ter com o modelo que a gente possui hoje e aí eu cumprimento especialmente aqui a professora Cássia Durães que é professora da escola estadual Coronel Adelino Castelo Branco que trouxe considerações em nome dela eu cumprimento a todos os convidados presentes aqui hoje eu gostaria de começar a minha fala dando os parabéns para o aluno Caio Henrique o Caio Henrique Ferreira da escola Francisco Menezes Filho que foi apresentado aqui pelo professor Jonatas e de fato sensacional esse resultado que o aluno obteve na escola é importante mencionar que a participação dele no México representando Minas Gerais foi possível através do Junior Achievement que é uma organização social sem fins lucrativos e voltada justamente para o atingimento de metas indicadores gestão para que a gente tenha resultados positivos e cada vez melhores para atender a educação e os nossos jovens aqui em Minas então mais uma vez parabéns Caio Henrique é sensacional a gente ter exemplos como esses na nossa rede pública estadual começa a minha fala explicando um pouco sobre o projeto SOMAR a gente já teve a apresentação da secretaria é uma gestão compartilhada para as escolas do ensino médio a gente mantém aqui o caráter público são escolas públicas as três escolas não deixarão de ser escolas públicas o que a gente busca aqui é uma inovação de gestão compartilhada para que a gente possa ter resultados cada vez melhores um ponto importantíssimo dessa gestão compartilhada o poder público que compartilha a gestão com as organizações sociais que serão selecionadas ou seja organização social sem fins lucrativos o objetivo não é economia o objetivo não é lucro o objetivo é cada vez mais uma melhor qualidade de ensino para os nossos jovens o poder público ele vai monitorar os indicadores finalísticos de aprendizagem e por que que isso é tão importante porque esse monitoramento dos indicadores de aprendizagem de quantos nossos alunos estão aprendendo de português de matemática como que eles saem em termos de conhecimento e de conteúdo das escolas vai ditar a possibilidade dessa organização social continuar ou não a realizar a educação para as crianças o que que eu estou querendo dizer com isso é um projeto piloto a gente está buscando uma nova forma uma gestão compartilhada o projeto chama-se somar não é à toa é uma soma de esforços e de melhores práticas entre poder público escolas continuam públicas e essas organizações sociais e a iniciativa privada para que a gente tenha os melhores resultados para as nossas crianças esse o piloto que são três escolas da rede ou seja 0,1% por que que eu falo isso? para mostrar o cuidado que o governo de Minas tem em realizar ainda que inovações dentro da educação mas de uma forma muito cuidadosa para que a gente tenha o monitoramento desses resultados para que a gente garanta que o programa vai ser um programa de sucesso e para que a gente avalie caso não seja de sucesso que possam ser feitas as correções necessárias voltar ao modelo anterior se for o caso mas tudo é feito com muito cuidado e muita responsabilidade lembrando que esse programa esse projeto esse modelo de escola de gestão compartilhada ele tem resultados de sucesso no mundo inteiro a gente não inventou do zero uma nova forma de se fazer gestão escolar isso é a aplicação aqui no Brasil aqui em Minas Gerais de modelos de sucesso no mundo mais uma vez mostrando o cuidado e a responsabilidade do governo de Minas e da Secretaria de Estado de Educação de fazer o que é melhor para toda a comunidade escolar aqui eu queria citar alguns exemplos para a gente poder ser bastante objetivo nos Estados Unidos esse modelo da gestão compartilhada do projeto SOMAR é chamado de charter schools na Inglaterra a gente tem as academies que também são esse mesmo modelo na Holanda é o school of choice ou seja a gente se espelha muitas vezes em países desenvolvidos e fala como que a qualidade de vida lá é boa como que a educação é boa por que não pegar essas melhores práticas e trazer para cá esse é um ponto importante e estamos fazendo isso através de um piloto para avaliar a aplicação dessa realidade aqui em Minas Gerais esse modelo também é utilizado na Austrália na Suécia e não são só países da América do Norte países de realidades distintas com o Brasil não a gente tem também experiências de sucesso no Chile na Colômbia a gente tem experiências de sucesso em Minas Gerais quem conhece a cidade dos meninos em Ribeirão das Neves pode procurar qualquer morador de Ribeirão das Neves eu fiz questão de conversar com as pessoas e é uma escola de extremo sucesso as famílias de Ribeirão das Neves inclusive as famílias mais carentes tem como um dos grandes desejos ter seus filhos matriculados na cidade dos meninos a cidade dos meninos é uma escola de gestão compartilhada é uma escola pública estadual com gestão compartilhada com uma organização social que gera resultados importantíssimos a família quer os alunos os filhos na cidade dos meninos que é uma experiência nossa de sucesso e não sou eu que estou falando é só conversar com as pessoas de Ribeirão das Neves é conversar com as mães é avaliar aqui eu quero trazer alguns dados importantes em relação a cidade dos meninos em Ribeirão das Neves foi feita uma pesquisa 93% dos entrevistados consideram a qualidade da escola como ótima ou boa e 85% considera que a cidade dos meninos é melhor do que as demais escolas públicas do município é um exemplo que dá certo é um exemplo que dá certo na nossa realidade é um exemplo que deu certo no mundo inteiro mesmo assim o governo de Minas faz da forma responsável e cautelosa que eu considero correta de iniciarmos com um piloto três escolas 0,1% da nossa rede estadual para que a gente possa avaliar quais que vão ser os resultados em termos de aprendizagem dos alunos e aqui eu quero frisar mais uma vez o projeto somar o programa somar esse piloto que vai ser realizado em três escolas ele não busca o objetivo principal o objetivo inicial a motivação não é economia por parte do governo de Minas a motivação não é lucro por parte da organização social que é sem fins lucrativos vai ser utilizado exatamente o mesmo recurso que se utiliza hoje para custear essas três escolas como poder público estadual então a gente não está gerando nenhum tipo de despêndio adicional eu vi como uma dúvida de algum dos convidados se haveria investimento um aumento de investimento por parte do governo nessas escolas o investimento será o mesmo que é feito hoje em termos de investimento nessas escolas um valor de 4.927 reais e 35 centavos por aluno por ano ou seja é uma forma que não não muda o investimento em educação mas busca melhores resultados para os alunos busca melhores resultados para as nossas crianças eu queria então mencionar alguns pontos importantes aqui eu acho que a nossa discussão fundamental aqui é da necessidade de qual que é o papel do poder público na educação básica qual que é o papel do governo de Minas qual que é o papel dos gestores qual que é o papel do poder público na educação básica o que a gente vê na constituição e o que eu entendo é que o papel do poder público é garantir o acesso à educação básica de qualidade para todos a educação básica de qualidade ela deve ser garantida a todos independente de classe social independente de situação de vulnerabilidade todos os jovens em idade para frequentar a escola do ensino médio ele tem que ter um acesso à educação básica de qualidade mas não significa que a escola pública precise ser estatal a escola pública ela deve fornecer essa educação com o melhor nível de qualidade possível para que a gente tenha os nossos jovens sendo formados e para que eles tenham as mesmas oportunidades para que a classe social para que o nível de renda da família não determine as oportunidades de futuro dos nossos jovens e aqui eu venho trazer uma questão importante também foi mencionado durante essa audiência pública inclusive de forma pejorativa sobre a eficiência sobre a eficácia esse projeto o programa somar não se trata apenas de eficiência e de eficácia a gente aqui não está falando de conceitos gerenciais abstratos desconsiderando a realidade social das escolas muito pelo contrário o que a gente está falando aqui é de caso concreto o que a gente está falando aqui é de melhoria da qualidade da educação básica e sem desmerecer o trabalho heróico e hercúleo que os nossos professores e diretores realizam dia a dia nas nossas escolas e aí eu volto mais uma vez a gente não está falando de conceito de eficácia de conceito de eficiência de forma abstrata a gente está falando de caso concreto a gente está falando de vida real o que a gente tem hoje na vida real na vida real os jovens que saem muitas vezes das nossas escolas públicas não tem as mesmas chances de passar num vestibular de uma universidade pública que um jovem que sai das escolas particulares isso é vida real isso é caso concreto e se a gente continuar a fazer as coisas da mesma forma que a gente faz hoje continuarmos a usar sempre o mesmo modelo a única certeza que a gente tem é que os resultados serão o mesmo não adianta querermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas por isso o que o governo de Minas vem fazendo aqui é buscar as melhores práticas internacionais e nacionais e aplicar isso como um piloto para que a gente possa verificar qual que vai ser o resultado disso para a melhoria da qualidade de educação fazer as coisas do mesmo jeito que a gente faz há anos não vai gerar mudança de resultado o resultado que a gente tem hoje eu repito aqui são jovens da rede pública estadual que não saem da escola com as mesmas chances as mesmas oportunidades de passar num vestibular de escola pública de universidade pública do que aqueles que tem uma renda mais alta e que tem capacidade de pagar uma mensalidade de escola particular isso não é justo o projeto somar ele busca que a gente tenha igualdade de oportunidades para os nossos jovens independente se ele está na escola pública ou se ele está na escola privada esse é um ponto importante que eu fiz questão de destacar aqui e por fim eu queria só esclarecer um outro ponto fundamental que eu também fiquei muito preocupada ao ouvir que a comunidade tinha sido informada através dos jornais através da imprensa acho realmente isso é uma questão grave que a gente precisa acompanhar e fiz questão de verificar o que é que houve o que é que aconteceu e aqui eu gostaria de deixar claro que os os diretores das três escolas que participam do programa piloto das escolas que participam do programa somar eles foram convocados na secretaria de estado de educação presencialmente e foram orientados a comunicar a comunicar toda a comunidade escolar sobre o edital isso aconteceu essa reunião foi no dia 27 de abril de 2021 que foram feitas as reuniões com os diretores dois diretores participaram da reunião presencial foram reuniões individuais para poder trazer todos os detalhes específicos para cada uma das escolas e um diretor não pôde participar presencialmente por questão de comorbidade e participou da reunião de forma remota então repito no dia 27 de abril de 2021 as reuniões foram realizadas na secretaria de estado de educação com os diretores de cada uma das três escolas e a matéria que foi veiculada na imprensa foi veiculada no dia 28 de abril lembrando que a secretaria de estado de educação orientou os seus gestores a repassarem as informações e comunicarem com a comunidade escolar então só queria esclarecer essa questão porque eu acho que é um ponto importante de comunicação que a gente precisa deixar registrado aqui então mais uma vez para finalizar queria agradecer a todos que estão participando dessa audiência pública fiz questão de ouvir cuidadosamente todas as ponderações sem dúvida que a gente precisa sempre buscar o que são sugestões críticas de forma a ter uma melhoria contínua dos nossos processos de forma até inclusive uma melhoria contínua do programa somar as contribuições dos professores dos diretores de quem está na ponta são fundamentais para que a gente possa ter essas melhorias agradeço mais uma vez todas as reuniões da comissão de educação sem dúvidas que eu sempre aprendo bastante e quero deixar claro essa iniciativa é uma iniciativa que deu certo em vários países do mundo que dá certo aqui em minas gerais através da cidade dos meninos e que tem um potencial gigantesco de melhoria da qualidade da educação de fazer com que a gente possa quem sabe no futuro garantir a mesma igualdade de oportunidade para os nossos jovens do ensino médio independente se é escola pública ou se é escola particular mas que eles possam ao fazer um vestibular ter as mesmas chances de passar para uma universidade federal por exemplo o programa somar é um programa de gestão compartilhada é um programa de união é um programa que busca resultado não busca divisão a gente quer o melhor para a qualidade da educação básica no nosso estado é um piloto com muita responsabilidade com muita cautela a organização social não visa lucro o governo não busca economia com o programa o objetivo é um só que eu tenho certeza que é o objetivo de todos nós aqui que é qualidade da educação básica oportunidades para os nossos jovens de minas gerais muito obrigada obrigada deputada laura serrano nós vamos passar as considerações do deputado coronel sandro e na sequência nós vamos ouvir a regina mãe de estudante da escola estadual francisco menezes filho presidente obrigado mas antes poderia ver um requerimento daquela primeira leva porque na segunda eu manifestei que votaria contrária a qualquer requerimento sobre o projeto somar e se eventualmente naquele primeiro bloco em que foram aprovados que nós votamos em bloco eu gostaria de fazer uma retificação se eventualmente eu votei é possível verificar agora antes da minha fala a sua retificação deputado é pelo voto contrário contrário exatamente está registrado e faremos o registro no requerimento ok bom essa discussão sobre a educação no Brasil especificamente aqui em Minas Gerais ela é longa e exaustiva e sempre que algo que seja diferente em relação a mudanças no ensino ofertado pelo poder público ocorre uma reação muito grande e às vezes até virulenta nós não podemos nos esquecer que a educação no Brasil ela contempla a oferta tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada e sem citar os dados aqui mas as manifestações de todas as pessoas é que há um desempenho melhor dos alunos da iniciativa privada de escolas particulares do que aqueles que frequentam as escolas públicas os dados de IDEB e de outros indicadores de avaliação da nossa educação pelo mundo afora realmente mostram que a nossa educação já há algum tempo está em colapso e o grande mérito desse projeto do governo do estado de Minas Gerais é buscar uma alternativa fora da casinha fora da caixa para ver se os indicadores melhoram se o aprendizado melhora se os nossos alunos que tem uma deficiência enorme em ler interpretar texto fazer simples operações matemáticas possam melhorar nesses quesitos principalmente essa união entre poder público e iniciativa privada para a oferta de serviços à população ela já acontece no Brasil há muito tempo e em várias áreas então vamos citar por exemplo a saúde alguém tem dúvida aqui de que cuidar da saúde seja algo essencial e muito importante para todos nós claro que não então você pega o SUS por exemplo grande parte da rede hospitalar que oferta serviços de saúde ela é privada já administrada pela iniciativa privada pelo particular mas o poder público compra os serviços e os procedimentos e aquela unidade hospitalar oferece de forma gratuita para a população ProUni de salvo engano 2010 a 2016 1 milhão e 900 mil brasileiros foram beneficiados com bolsas um milhão um milhão delas integrais estudando aonde em unidades universitárias ou faculdades privadas administrada por particulares e não me consta que haja alguma reclamação do sistema em relação a isso e tem outros exemplos aqui em Minas Gerais mesmo quando se trata da medida sócio-educativa de liberdade vigiada para menor que comete infração sócio-educativa que na verdade comete crime olha o estado paga algo em torno de 12 mil reais por aluno numa instituição administrada por uma organização não governamental também e tem aspectos educacionais nesse processo é claro que tem então o que eu acho é o seguinte não se trata aqui de demonizar o poder público através da escola pública e nem a iniciativa privada através da oferta que faz do ensino particular mas juntando-se os dois eu acredito que você possa obter o que há de melhor em cada um dos sistemas para se encontrar uma alternativa que infelizmente ela não existe hoje no ensino público os resultados dos nossos alunos de maneira geral são péssimos o Brasil aí num ranking de 80 países está lá entre os últimos 10 porque tem alguma deficiência e eu vejo sempre nessas discussões que acontecem aqui na assembleia principalmente aqui na comissão de educação que recusam-se a falar de desempenho todo mundo fala reclama que tem problema mas ninguém assume de quem é responsabilidade do problema é sempre do governo ora é claro que não é os nossos problemas são muito mais do que estruturais então essa iniciativa do projeto somar eu acho que ela é muito bem-vinda muito bem-vinda porque mostra que o governante de plantão não está inerte agora vai dar certo olha como bem disse a deputada Laura Serrano nós temos exemplos pelo mundo afora apontando que sim é uma alternativa de sucesso que a gente quer que aconteça aqui também é um projeto piloto em que 0 1% das escolas públicas de Minas Gerais vão participar dele não deu certo retorna ao modelo anterior mas se mostrou se se mostrar promissora a iniciativa se apresentar ganhos tanto para o aprendizado quanto para o desempenho eu acho que é mais um modelo que venha se somar ao que nós já temos de escolas públicas e escolas privadas eu não vejo inconveniente algum aqueles profissionais que estão hoje alocados nessas três escolas aqui na região metropolitana naturalmente eles ficam apreensivos é uma novidade terão que mudar de escola mas ao que eu saiba os efetivos não vão perder o seu emprego e aqueles que não são efetivos poderão participar do processo seletivo para continuar na mesma escola então mas isso não é suficiente para desqualificar o projeto então é isso que a gente tem que deixar bem claro aqui e para encerrar eu vou usar uma imagem aqui sobre a fábula do sapo na panela quente eu vou dizer que eu já saltei dessa panela antes dela esquentar mas a educação brasileira está assim o sapo segundo a fábula se coloca ele numa panela com água fria e vai aumentando a temperatura dessa água ele vai se adaptando para ele está normal até que a água começa a ferver aí ele quer saltar fora sair da panela só que ele não tem forças mais para sair porque ele já se adaptou gastou toda a energia que ele tinha ali modificando o seu metabolismo para poder ficar dentro da panela é nós na educação o trem está ruim os indicadores são péssimos e infelizmente a panela ideológica já ferveu há muito tempo e a gente entende as pessoas hoje talvez não tenham força para sair dessa panela então quem está de fora consegue enxergar no caso do governo está tentando alternativas ninguém é dono da verdade mas tolir uma iniciativa que visa melhorar a oferta do ensino para os alunos de ensino médio em Minas Gerais eu acho que não é o caminho portanto essa discussão aqui ela é interessante para a gente obter mais informações mas o governo tem autonomia para fazê-lo eu acho que deve prosseguir sim e apresentando resultados satisfatórios ao fim do período que deve se ampliar porque será mais uma forma de oferecer educação de qualidade para os alunos nossos em Minas Gerais é isso muito obrigado presidente obrigado deputado coronel Sandro nós vamos ouvir agora a mãe de estudante da escola estadual Francisco Menezes filho Regina Moura Regina seja bem-vinda é um prazer tê-la em nossa audiência mesmo que virtualmente em função da pandemia é com a senhora a palavra quem tem que abrir o microfone dela é ela ou sim pronto me escuta sim ok boa tarde a todos eu queria antes de me apresentar só garantir o meu tempo de fala de acordo com os meus antecedores porque eu sou mãe e entendo que assim parte desse processo eu estou no fogo e eu quero falar então meu nome é Regina Moura eu sou mãe da Maria Clara Teodoro que é aluna do terceiro ano da escola estadual Francisco Menezes mas também sou socióloga sou mestre pela profina em sociologia e sou doutoranda em educação e aí eu queria já se entrou no FTC falar com o coronel para cumprimentar a mesa na fala da pessoa da deputada de arquitetura que é sempre tão presente na luta pela educação e as demais a mesa na pessoa dela queria pegar o gancho na fala do coronel quando ele fala assim essa discussão aqui é muito interessante mas o governo tem autonomia para fazer ou seja manda quem pode obedece quem tem juízo eu acho eu acho que não é assim que as coisas funcionam a gente precisa se a gente está na audiência pública é porque a gente entende que a política é um tripé sociedade civil legislativa e executiva então não é porque o governo tem autonomia que ele pode fazer goela abaixo que ele bem entendeu partindo da questão da política pública e aí já lá na fala da deputada Maurício Rã política pública o conceito de política pública não é público porque é de graça é público porque é um imperativo do executivo e política pública não é só escola é comunidade escolar é a gente pensar a estrutura da escola como a participação dos pais a participação dos alunos dos professores do estado a gente precisa ter dentro da escola um recorte de sociedade para que esse menino saia da escola preparado não só para o mercado de trabalho mas também para o mundo para ser cidadão então a política pública é muito mais do que transferir a gestão financeira do processo para uma organização para uma ONG na verdade para mim o estado está assumindo o estado de competência porque não está fazendo aquilo da qual ele é obrigado a fazer a outra questão é a seguinte eu não sou eleitora dos remas e também não serei no próximo ano então eu queria saber qual que é a garantia que ele tem de continuidade porque que lá no início quando ele foi candidato e aí ele ganhou porque que ele não implementou isso no início gente você vai implementar agora no final do mandato que prepotência é essa de achar que vai conseguir o próximo mandato e piloto o projeto piloto gente é piloto para você porque para o aluno que está no terceiro ano não é piloto para o aluno que está no terceiro ano se der errado deu errado para ele e vai ter impacto na vida dele para o resto da vida então eu sou cardíaca eu chego lá na mesa do médico vou ser operada e o médico vira e fala assim me dá um voto de confiança é a minha vida que está na mão dele se ele não for competente para isso por que que eu daria um voto de confiança o modelo de escola chata que a gente nasce lá em 1980 a realidade é muito diferente mesmo todos os países que você não tem 280 milhões de pessoas o estado de Minas Gerais é maior que muitos países que você se for a nossa realidade de desigualdade é imensa olha quantos no nível abaixo do nível da pobreza que a gente tem agora então a realidade é diferente a questão do negócio ele é ele aí eu vou ter essa fala do Charter para nós para frente mas eu vou falar como mãe agora porque senão eu perco o meu foco bom a minha filha ela está no terceiro ano e ela entrou para a escola está na escola desde o primeiro ano o ano passado nós tivemos pandemia então vocês imaginem o seguinte ela passou praticamente o ensino médio dela tudo em confinada ontem eu perguntei para ela eu sim a filha quantas vezes você assistiu a aula na TV mãe o ano passado eu assisti duas ou três aulas porque não é o mesmo conteúdo que é dado no teste então o ano passado ainda teve o problema que o conteúdo ministrado na TV não era o mesmo que a gente tinha no teste e a Maria ela foi procurar quem como tantos outros alunos os seus professores ninguém vai atrás da secretaria de educação pedir o telefone do professor que está dando aula na TV não vai atrás do professor lá da escola porque ela confia no professor da escola porque o professor da escola chama ela pelo nome sabe de quem ela é filha sabe a realidade dela então ela vai atrás do professor dela aprendizagem significativa fala que a gente aprende um pouquinho importante pra gente então o aluno ele precisa se identificar né com o seu professor lá no modelo chato que agora eu lembrei que eu ia falar existe uma questão que é assim o professor contratado de SLT ele não necessariamente precisa ter licenciatura na disciplina que ele vai ministrar imagina isso né então a gente conquistou ao longo da história que a educação pública pudesse ter professores licenciados e agora a gente vai voltar ao zero né por que que se destrói algo né por que destruir algo ah é um por cento porque são só três escolas poxa vida cada aluno vale a pena se fosse a minha filha o ano que vem no terceiro ano eu não ia querer aquela coisa teste de vocês não então a questão pra mim é que não se tem o cuidado com o que já existe quer destruir o que está o que veio antes do governo de antes mas aí não aprimora por que não direcionar a energia pra escola pública bem dito Darcy Ribeiro né a crise da educação no Brasil não é crise é projeto e o projeto Tomás toma mesmo desigualdade segregação mercantilização né como lá por dia é bem dito é a produção da desigualdade dentro do âmbito da escola fixa lugares né fixa lugares sociais então lá na no início da pandemia a secretaria de educação já falhou esse governo vem falhando sua educação desde o início ele já falhou ao invés de proceder para as escolas a condição a condição administrarem de forma remota aos seus alunos centralizou sendo que a gente não pode dar o mesmo remédio gente para doenças diferentes para para realidades diferentes não existe isso então o aluno evadiu o ano passado por que né falou-se aí sobre evasão o aluno é ele sai da escola durante a pandemia a principal é eu vi pesquisa sobre isso tá gente a principal questão da evasão na pandemia ela é para ser menino para ir de casa para trabalhar não é porque o professor não dá ele saiu para trabalhar para sustentar a família dele né e aí ele tem então se dividiu em parte das salas que é sim caso é um computador de três celulares a gente tem que dividir o computador para três uma é universitária a outra também tem um teto a gente precisa eu preciso trabalhar sua mãe também trabalha e ainda tem que cuidar das coisas a gente acaba dividindo tudo isso imagina essa realidade aí no ano de 2021 vocês deveriam ter aprimorado a situação do ano passado para que a gente tiver com a minha filha agora no terceiro ano condição de competir né dessa palavra de igual para igual com o aluno da escola particular aí o que que acontece a mesma coisa não mudou nada tem escola a escola dela não tem ainda todos os professores então saber o corpo de professor e bem disso o Jonas aí na fala dele os professores são mestres os professores são doutores são qualificados a culpa não é do governo não fora né porque todas as vezes esse discurso cai no fórum do professor até as mães né e por último eu queria dizer o seguinte porque eu não vou me alongar porque eu fui muito contemplada na fala do professor Rudá e da professora Ana Maria né porque não é gestão democrática né nós vivemos vivemos um país que a educação é um direito e um dever do Estado né e aí não é só a questão é financeira né e aí finalizar com o seguinte ô professora Laura infelizmente ou felizmente né pra sua sócia o azar eu fui professora na cidade dos meninos sabe lá não é gestão compartilhada o prédio é privado e os professores são todos professores efetivos da Secretaria do Estado da Educação e aí o que funciona lá é o seguinte muita disciplina os meninos são disciplinados né a instituição faz um trabalho muito bacana com os meninos na questão da disciplina mas a questão da educação se você pegar um menino que tá lá igual a professora Ana citou que tá lá na cidade dos meninos e pegar um no colégio tirado não vai acontecer de igual pra igual são realidades completamente diferentes os meninos da cidade dos meninos tem inúmeros problemas sabe por quê? porque a maioria deles não vão lá pelos pais lá né o pai não tá doido pra deixar o pai na cidade dos meninos não ele deixa o menino lá porque tem um problema com droga porque ele precisa trabalhar porque ele precisa deixar o menino lá porque não tem alguém pra pagar uma pessoa pra ficar em casa com ele a questão é social a questão é estrutural pergunta pra qualquer menino do terceiro ano da cidade dos meninos aonde que eles queriam estudar se eles tivessem escolhido então essa sala é uma sala que não condiz com a realidade e eu não tô falando de estudar eu tô falando de trabalhar lá né tô imensamente grata porque a gestão da cidade dos meninos da diretora dos professores todos muito competentes muito competentes mas a a questão não é a equipe a questão é como a gente qual a política educacional que a gente tá falando pra esse estado qual que é a política educacional do governo Zema eu sinceramente que estou assistindo e acompanho tudo até hoje vocês então eu não quero colocar minha vida na confiança de uma pessoa que resolveu colocar um projeto nos 45 do segundo tempo confiando que ele vai ser reeleito né a gente não brinca com a educação não a gente não brinca com a vida das pessoas né a gente trata isso é tratar com responsabilidade lá no início do mandato porque todo é candidato e a gente tá em ano pré-eleitoral né vai saber que esse projeto também não é um projeto eleitorista a gente tá em ano pré-eleitoral e lá no início quando a gente começa uma campanha fala vocês vão sair independente da educação da saúde da moradia faz o meu projeto não sei o projeto não né o projeto só apareceu agora ah é porque a gente tava estudando gente quatro anos de mandato o segundo tempo de mandato não é uma garancia então você tem que estar preparado pra gerir o estado é no início o primeiro dia de mandato que você tem lá na secretaria de estado então com perdão né a gente faz uma fala muito comum pessoa que luta né pela pra que todos os alunos tenham a oportunidade não dá pra fazer gestão por exceção né a gente ah o menino ali deu resultado né o outro lá foi possível o outro ganhou uma loteria para gerir a a educação e a saúde a educação e a saúde como exceção gente a gente precisa gerir por oportunidade todos todos nós todos os alunos precisam ter oportunidade e com relação a fala do coronel lá sobre os meninos chegam no ensino médio é sem saber ler e escrever o guardado fala muito fundamental também então não adianta é querer punir o ensino médio e as escolas estaduais sem fazer uma gestão cooperativa né porque a política educacional também se conversa com o município conversa com o município tem escola ainda no interior de Minas que tem um ensino fundamental e médio na mesma escola então como que concilia isso que equação é essa que não fecha né então a gente precisa ter e outra né convoca a mãe ali eu vou fazer uma brincadeira né convoca a mãe estou até achando que a mãe não tenha propriedade para falar do assunto né a esperança que tem é que a gente chegue aqui e não consiga falar mas não sabe eu acho que cada vez mais os pais têm se comprometido com a escola e com seus filhos e buscados então uma gestão que possa atender eu quero a minha filha tendo todas as oportunidades e eu como mãe privilegiada porque ainda tem formação né trabalho tem condição de acompanhar ela ela vai ter mas eu fico pensando como professor quando todos os alunos terão as mesmas oportunidades e se eu bem entendi se eu depender se os alunos dependerem da secretaria de estado ou deste governo estaremos todos sem as oportunidades necessárias para ocupar a sociedade não como é profissional mas como cidadão como profissional como pessoa humana o que vocês estão fazendo é todos os direitos do aluno de ser quem ele quer ter os sonhos dele e a 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 sim que teve uma reunião com os diretores dia 27 do 4 você vai colocar na ponta do lado que isso são 15 dias ninguém resolve a vida em 15 dias né você não implanta um progresso piloto com 15 dias isso já estava com vocês vocês não partilharam isso não concluírem com os professores e com os pais e mães e agora estão querendo fazer a cobrir isso aí como é se fosse uma uma coisa partilhada e construída coletivamente pra mim isso é totalmente verticalizado e eu ainda sou cidadã brasileira moro num país que é preza pelo Estado Democrático de Direito e quero e exijo né como cidadã que a garantia a educação seja para todos não só para minha filha muito obrigada pela palavra Regina eu que digo muito obrigada pela sua presença pela sua participação espero que quando esse momento de pandemia possibilitar né quando nós pudermos vencer esse momento nós nos encontremos pessoalmente muito obrigada pela sua presença aqui na nossa comissão de educação ciência e tecnologia vou passar as considerações para o nosso último convidado que é o professor Adriano José de Paula o Adriano ele é além de professor ele é diretor estadual do Sindicute Minas Gerais Adriano com você a palavra boa tarde né a todas e todos eu quero agradecer primeiramente o convite a oportunidade de estar aqui falando em nome dos trabalhadores das trabalhadoras em educação e do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais e do Sindicute MG eu quero primeiramente iniciar minha fala agradecendo e cumprimentando a mesa na pessoa da presidenta deputada Beatriz Serqueira que nos dá hoje a oportunidade aí sim de uma conversa de um diálogo sobre um debate tão fundamental e tão importante que é da educação pública gratuita e de qualidade social para todas e todos quero cumprimentar também os trabalhadores e a comunidade escolar das três escolas não vou dizer selecionadas mas agredidas pelo projeto SOMAR a escola estadual Maria Andrade Resende a escola estadual Francisco Menezes e a escola estadual Aderino Castelo Branco no município de Sabará cumprimento também aos meus colegas e os companheiros de luta trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede estadual eu quero começar a minha fala agradecendo também eu quero deixar meu grato minha gratidão a todas as falas especialmente do professor da Rit da professora Ana Azevedo que nos deram uma aula do que é educação do que é política pública quero agradecer imensamente a senhora Regina que é mãe de aluno e que nos deu uma aula sim uma aula do que significa público do que significa política pública é com muita gratidão que eu me refiro a você senhora Regina porque nós precisávamos dessa aula hoje muito obrigado o tema que nós estamos discutindo hoje eu quero me posicionar em nome do sindiute de forma totalmente contrária discordando dessa proposta dessa proposta não que não é uma proposta já que ele foi colocado foi imposto que é o projeto somar eu quero discordar primeiramente do que é do que é o projeto formar em si que é na prática uma privatização da escola pública na prática uma mercantilização do ensino público do espaço e do patrimônio público não há que se dizer gestão compartilhada não há que se colocar palavras novas na prática é aquilo que nós já conhecemos é a privatização sim da escola pública e por isso nós que defendemos uma escola pública gratuita de qualidade social nos colocamos permanentemente contra essa proposta quero manifestar também a nossa discordância pela forma como o projeto foi imposto uma imposição sem qualquer diálogo com as comunidades escolares sem qualquer diálogo com os profissionais envolvidos sem qualquer diálogo com os estudantes com as famílias que estudam na escola mas também aquelas que poderiam vir a estudar lembrando que uma escola pública é um aparelho público ele tem dono e os donos deles são exatamente essas comunidades são as pessoas que moram no entorno desses patrimônios que moram no entorno desse aparelho como professor de escola pública eu vivenci cotidianamente essa situação é o pai do meu aluno que estudou na mesma escola que é o meu aluno que estuda ali é o filho do meu ex-aluno que está ali portanto essa transmissão por geração indica exatamente essa lógica que a escola pública ela é um aparelho de toda uma comunidade não faz portanto nenhum sentido não tem nenhum cabimento que o governo do estado disponha desse aparelho público sem a menor consulta a essas comunidades a essas pessoas portanto é inadmissível que um projeto dessa monta desconsidere essa realidade que as pessoas envolvidas sejam informadas desse desse deslonte através da imprensa foi citado que foi feita uma reunião para informar os diretores o diretor não é comunidade escolar o diretor não é sequer aquela escola fez-se uma reunião no dia 27 no dia 28 uma matéria publicada no jornal estado de minas informando sobre a situação isso não é conversa isso não é diálogo isso não é respeito àquelas comunidades minimamente aquelas pessoas deveriam precisariam ser ouvidas sobre a situação daquela escola sobre a situação a qual o governo está impondo para aquelas comunidades nós não sabemos que os pais pensam sobre esse projeto nós não sabemos que aquela comunidade pensa sobre aquele projeto sequer eles sabem detalhes daquele projeto porque até o momento a secretaria de estado e educação se dignou a convocar audiências públicas naquelas comunidades para dialogar com aquelas comunidades não foi feito previamente não foi feito até esse momento estamos aqui numa audiência pública chamada pela comissão de educação em que a secretária de estado de educação ela manda representantes para nos ouvir para conversar para dizer daquilo que nós já sabíamos pela imprensa então isso é sério e eu acho que a gente não pode deixar de pontuar essa falta de diálogo que desrespeita a própria noção de coisa pública a nossa ideia republicana de gerir aquilo que é de todos e que é direito de todos e que é dever do estado eu estive em pelo menos três reuniões com os trabalhadores das três escolas e o que a gente via era uma angústia muito grande desses profissionais porque de uma hora para outra estão tendo a sua vida funcional e a sua vida privada sendo devastada por uma decisão do governo do estado porque as pessoas que estão envolvidas nesse processo são pessoas que estudaram prestaram um concurso público e organizaram as suas vidas em torno das escolas onde atuam onde trabalham do nada o governo do estado chega e diz da licença nós vamos passar essa escola para uma organização social vamos desfazer de todos vocês que a escola vai funcionar agora porque nós vamos contratar outros profissionais como se aqueles profissionais daquela escola não fossem capazes não tivessem a habilidade para exercer o trabalho que já exercem com muita dignidade e com muita proficiência a despeito de toda a condição precária que é imposta pelo governo do estado então assim uma situação completamente sem diálogo com as comunidades movimenta a vida das pessoas interpele na vida das pessoas e elas são informadas por isso pela imprensa isso não foi um equívoco esse projeto somário ele não sai do nada e aparece aqui portanto isso não foi um equívoco isso foi um projeto quiseram não conversar com as comunidades quiseram ocultar o projeto até o momento da sua publicação da publicação nos editais e isso é sério isso é grave e como representante aí dos trabalhadores e trabalhadoras de educação nós precisamos pautar que o mínimo que se espera da Secretaria de Estado de Educação é respeito por esses profissionais isso é o mínimo que se espera e diálogo deveria ser a pauta primeira de qualquer formulação de política pública acho por tudo que nós vimos até agora por todas as falas que foram apresentadas o projeto somário se apresenta na verdade como um atestado um atestado da incapacidade não dos trabalhadores um atestado da incapacidade não dos professores dessas escolas mas da incapacidade do poder público a incapacidade do governo do Estado da Secretaria de Estado de Educação em formular e em fazer a gestão da política pública educacional mais uma vez vemos mais um projeto piloto uma tentativa de se fazer política pública não fazendo política pública e isso é sério e isso é grave se a Secretaria de Estado de Educação quando ela diz que vai repassar para a gestão privada através das OS a escola para obter melhores resultados ela está testando que ela enquanto Secretaria de Estado de Educação é incapaz de fazer a gestão da política pedagógica da Secretaria de Estado de Educação e se ela é incapaz de fazer essa gestão então não deveriam ser os professores que deveriam ser retirados da escola não deveriam ser os trabalhadores que deveriam ser retirados da escola quem é incapaz de formular política pública que saia e dê esse passo para as pessoas que sabem o que é política pública que sabem fazer política pública e que irão fazer política pública se essas escolas estão com problemas o problema delas não é o problema não é delas é da Secretaria de Estado de Educação e aí fica a primeira pergunta o primeiro questionamento que a gente coloca quais foram as intervenções da Secretaria de Estado de Educação em referência a essas escolas o que foi feito por parte da Secretaria uma vez constatado que essas escolas eram escolas tão problemáticas ao ponto de sofrer uma intervenção da iniciativa privada o que foi feito pela Secretaria de Estado de Educação para que essas escolas melhorassem seus índices que é que era essa questão essa minha pergunta na verdade é uma pergunta retórica porque na prática nós não acreditamos que essas escolas elas estão colocadas nesse projeto porque elas têm problemas de índices com IDEB ou seja há uma tentativa de justificar uma tentativa diga-se de passagem primária e ineficaz de justificar a escolha dessas escolas através de índices de IDEB mas claramente qualquer pesquisa a gente conhece escolas que têm índices muito inferiores a essas escolas que inclusive estão em áreas de uma vulnerabilidade social muito maior e aí a pergunta por que não essas escolas nós acreditamos que esse projeto ele não serve para escola nenhuma mas se a intenção do governo do estado como bem é dito o tempo todo é melhorar os índices das escolas penso que deveríamos começar pelas escolas aí sim de menores índices pelas escolas que têm mais vulnerabilidade social mas talvez essas escolas não interessem a iniciativa privada o que nós vimos aqui nesse debate é o que nós que conhecemos essas escolas já sabíamos é que existe um trabalho de excelência realizado pelos profissionais dessas escolas essas escolas são escolas que referentes das suas localidades são escolas que executam um excelente trabalho são escolas que estão em localizações privilegiadas em Belo Horizonte e em Sabará portanto ao que nos parece a intenção do governo do estado ao selecionar essas escolas é simples e unicamente fazer delas uma vitrine com o trabalho dos trabalhadores que já estão lá que agora serão retirados para que a vitrine tenha um outro nome de gestão compartilhada e isso nós não podemos concordar com essa situação o que nós vemos além dessa prova de incapacidade do governo do estado de fazer a gestão da escola pública de fazer a gestão da política pública nós vemos uma clara desresponsabilização do estado em relação aos problemas educacionais de Minas Gerais primeiro o estado quer empurrar para os municípios as escolas de ensino fundamental depois ele quer pegar as escolas de ensino médio e transformá-las e entregá-las para iniciativa privada ora se a gente não quer ser secretaria de educação que não seja secretaria de educação o que não pode acontecer é nós empurrarmos as nossas responsabilidades como a gente está vendo então há um problema de incapacidade técnica por parte da secretaria do estado de educação que sequer conseguiu apresentar um estudo com embasamento científico que justifique essa proposta e foi muito interessante que numa das reuniões que eu participei numa dessas escolas uma representante da secretaria de educação disse que a secretaria fez vários estudos para chegar ao projeto e para chegar a essa escola e quando nós então pedimos que se fosse disponibilizado a secretaria não vai disponibilizar estudos e dados nenhum como se aquilo ali não fosse uma coisa pública portanto se não há como apresentar estudos e dados então não há não há estudos nem dados né então é tamanha a incapacidade e na gestão da da política educacional que sequer a secretaria de estado de educação consegue apresentar quais estudos foram feitos né e qual o embasamento teórico científico para justificar primeiro o projeto segundo a escolha dessas escolas não se conseguiu fazer isso e não se conseguiu por razões simples diferentemente do que foi apresentado aí esse modelo de gestão compartilhada como estão querendo dizer ele é um fracasso né o professor Rudar já apresentou a professora Ana já apresentou então não é um marketing que vai transformar essa mercantilização da escola pública essa privatização da escola pública em algo bacana não é né a ciência os estudos científicos já tem mostrado que esse não é o modelo que dá certo né e é por isso que a secretaria de estado não consegue apresentar um estudo eficiente para dizer que sim que esse modelo dá certo e aí eu acho que cara uma reflexão alguém aí disse que são três escolas já não sei quantos cento são só dois mil e poucos alunos né e aí disse vamos tentar nos deu uma chance vamos tentar pra ver se dá é triste a gente ouvir do poder público uma fala como essa porque isso mostra que na na verdade a falta de capacidade do poder público da secretaria do estado da educação é de formular a política pública com base em dados científicos e dados empíricos né isso mostra eu como professor quando eu proponho uma atividade para os meus alunos eu não chego e falo assim ah vamos fazer isso aqui vamos ver se dá certo ah vamos colocar se dá certo bem se não der a gente faz de novo não quando eu proponho uma atividade para os meus alunos ela é fruto de estudo ela é fruto de preparo ela é fruto de embasamento científico pra que eu chegue numa sala de aula e aborde um tema com o meu aluno eu tive que me preparar com base na ciência eu não chego e tento a sorte eu não tenho o direito de tentar a sorte com a vida do meu aluno portanto as que está aí de estado de educação não tem o direito e não tem autonomia simplesmente dizer vamos tentar e vamos ver se dá certo principalmente se esse tentar é um tentar baseado em um projeto que já deu errado que já deu errado uma diversidade de situações que já foram muito bem apresentadas escola não se faz com improviso educação não se faz com improviso se faz com bases científicas existe uma diversidade de discussão pedagógica científica e acadêmica pra justificar as nossas ações que as escolas e se a educação de Minas Gerais estão tendo problema acho que hoje nós tivemos uma prova contundente de onde vem esse problema é de quem formula política pedagógica com base no que eu acho com base no que eu penso com base no que vamos tentar não não é assim que se faz escola e não é assim que se faz um debate pedagógico sério se estamos querendo propor melhoria para as escolas públicas estaduais vamos conversar com as comunidades vamos conversar com a universidade vamos conversar com a academia vamos fazer isso sério e transparente para que a gente consiga formular aí sim políticas públicas efetivas das nossas comunidades qualquer coisa diferente disso é engodo e é enganação e é por isso que nós colocamos veementemente contra esse projeto de um malabarismo e um improviso pedagógico que pasmem vem da Secretaria de Estado da Educação quem formula a política pública educacional do Estado o faz com base em improviso e em malabarismo pedagógico e isso nós não podemos aceitar quero falar também dessa ideia que tem se vendido de que ah, é uma escola pública com gestão de escola particular isso é assustador é como se escola particular fosse referência é referência é referência para quem para quem que ela é referência de educação né é simplesmente porque é particular é boa nós conhecemos uma diversidade de escolas privadas que são muito precárias que são muito ruins então não é porque tem um nome particular não é porque tem o nome gestão particular que é boa não escola boa nesse país é escola pública porque ela não escolhe os seus alunos escola boa nesse país é escola pública porque ela dá conta da formação integral dos nossos estudantes escola boa nesse país é escola que tem melhores índices de aprovação também nos articulares embora esse não seja um único índice então vamos se a gente quer se espelhar em escolas boas se a gente está buscando referências vamos buscar as excelentes escolas que tem excelentes aprovações que tem ideias relevantes que são escolas públicas federais que investem 19 mil por estudante e não 4 mil como faz o governo do estado de Minas Gerais não é porque tem uma gestão que vai vir da iniciativa privada que a escola vai se transformar que o IDEB vai se transformar que o aluno vai se interessar que a gente vai transformar tudo não é assim quem faz isso é quem não conhece a escola então não me surpreende quem não conhece a escola querer alardear pelo estado de Minas Gerais que a escola pública com gestão de escola particular é algo bacana não não é porque tem muita escola ruim e não é isso que faz a escola particular ser boa não é um nome escola particular que faz ela ser boa eu vou falar alguns elementos que podem fazer com que algumas escolas particulares sejam boas a primeira primeiro elemento é a valorização dos profissionais daquela escola sem rotatividade desses profissionais outro elemento é a possibilidade desses profissionais e a valorização da pós-graduação da formação continuada desses profissionais outro elemento é dinheiro é recurso quanto mais alta a mensalidade mais estrutura tem escola outro elemento é a não superlotação da sala de aula aí eu pergunto se nós queremos inovação nas escolas nós não temos que colocar um nome particular na frente de escola pública não nós temos é que valorizar os profissionais de educação nós temos é que pagar decentemente um professor para que ele não possa não tenha que se desdobrar em três turnos de trabalho nós temos é que não ter salas com 50 com 40 50 alunos superlotação das salas de aula porque pode ser pública ou pode ser privada se a escola estiver superlotada se a sala de aula estiver superlotada se o professor estiver desvalorizado a educação está precária sim portanto o problema das escolas públicas estaduais não é um problema de ter o nome de escola gerida como escola particular porque se fosse escola gerida como escola particular nós não teremos salas de aula superlotadas nós não teremos tanta rotatividade de professores como no estado de Minas Gerais quase dois terços dos nossos professores são contratados são designados vão de ano a ano andando de cada escola e reinventar um projeto pedagógico para cada escola que ele está então o nosso problema não é ser uma escola pública com gestão de escola particular nós não queremos isso nós sabemos que não é isso que vai dar certo o que dá certo é investimento em educação se estamos do mesmo lado se estamos querendo fazer uma melhoria e uma inovação na escola pública eu tenho excelentes sugestões vamos investir o mínimo constitucional na escola na educação vamos pagar o piso salarial dos professores vamos investir na estrutura das nossas escolas vamos colocar menos alunos por sala de aula vamos colocar mais profissionais dentro da escola e não um professor para cada sala se um faltar a gente não sabe o que faz com os alunos é isso que pode que tem potencial para inovar se o governo de Minas fizer essa inovação no estado de Minas Gerais aí sim ele vai poder dizer inovação como nunca se fez em Minas pisar no Brasil agora simplesmente vender as nossas escolas vender o direito à educação pública de qualidade isso não é inovação ou contar isso é algo muito antigo que sempre deu errado então é preciso pontuar não é dizendo que a escola é pública com gestão de escola particular que isso aqui vai se tornar uma escola particular não isso não é verdade outro elemento que eu acho que a gente tem que pensar é que o piloto essa ideia de projeto piloto quem trabalha na rede estadual há mais tempo sabe muito bem quantos projetos pilotos nós já tivemos piloto é o nome que a gente dá para tudo aquilo que a gente joga sem estudar piloto é o nome que a gente dá para aquilo que a gente faz no improviso para a gente faz para fazer marketing é por isso que nós somos fonte a esse projeto nós não queremos nós não queremos mais um projeto de marketing nós não queremos mais um projeto fruto do achismo ou do compadrio de quem está de mãos dadas com o setor privado para abocanhar recursos públicos não é isso que nós queremos e já tentando finalizar a minha fala eu sou professor eu moro em Ribeirão das Neves sou professor de escola pública estadual em Ribeirão das Neves falou-se muito mas falou-se muito aqui sobre cidade dos meninos e eu conheço a cidade dos meninos felizmente eu conheço a cidade dos meninos e eu lido com a realidade da cidade dos meninos todos os dias em sala de aula e não esse projeto não guarda nenhuma relação com a cidade dos meninos o primeiro ponto é que a cidade dos meninos os prédios não foram entregues para a cidade dos meninos na cidade dos meninos o prédio e a mobília são próprios então o estado não deu não vendeu mobília prédio e nada disso para a cidade dos meninos outra questão sobre a cidade dos meninos a cidade dos meninos é uma ótima escola fizemos uma pesquisa e todo mundo acha que é uma ótima escola olha gente pesquisa não é neutra quais perguntas que foram feitas para quem foi feita essas perguntas como foi feita essas perguntas essa ideia de que fez uma pesquisa de opinião dentro da cidade dos meninos com os alunos que estão lá se eles estão lá porque eles querem e estão lá óbvio que eles acham que é uma ótima escola e não estou aqui dizendo que ela não seja uma boa escola para o que ela se propõe ela é uma boa escola mas ela não é parâmetro para a escola pública por razões óbvias nós da escola pública não selecionamos nossos alunos nós da escola pública não cobramos mensalidade ainda que menor ainda que pequena nós não cobramos mensalidade de contribuições mensais dos nossos alunos como a cidade dos meninos faz nós da escola pública nós não selecionamos quem permanece e quem não permanece na escola e aí é uma grande diferença dessa ideia de matrícula pública e escola pública matrícula pública te garante o acesso mas não te garante a permanência não sei quantas toções foram necessárias para fazer na constituição brasileira para dizer que a escola pública não precisa ser estatal quantas vezes precisou-se torcer para chegar a essa conclusão a escola pública é sim a escola pública é a escola estatal e não é matrícula pública não é escola pública e é dever do Estado é direito do cidadão e é dever do Estado eu como professor trabalho na região aqui da cidade dos meninos eu recebo todos os anos dezenas de alunos que saíram da cidade dos meninos muitos deles porque eles não se adequavam ao quadradinho que a cidade dos meninos colocavam e existe problema nisso não se a escola não é pública não a escola pode selecionar os estudantes que vai ficar lá em tese agora a escola pública não faz isso nós professores das escolas públicas trabalhamos com todos os alunos e esse é o nosso papel essa é a nossa obrigação nós não escolhemos o aluno que não se encaixa no perfil da escola como a cidade dos meninos faz nós não assediamos os nossos alunos a mudarem de escola porque ele tem problemas de disciplina como lá é feio nós não assediamos os nossos alunos a sair da escola porque ele usa um brinco como lá é feio nós não assediamos os nossos alunos a sair da escola porque ele tem um cabelo grande como lá é feio então dizer que a cidade dos meninos é um modelo que dá certo não ela não é um modelo que dá certo porque quando você trabalha com alunos selecionados quando você seleciona os seus alunos você controla o seu resultado nós da escola pública temos a grandeza de trabalhar com todos e com todas dentro da sua diversidade esse é o papel da escola pública porque esse é o papel do estado quando o nosso aluno tem dificuldades lá na cidade dos meninos ele diz ah ele não está acompanhando então mude de escola nós aqui não quando o nosso aluno não consegue acompanhar nós paramos voltamos pegamos na mão e trazemos ele para a ajuda de nós esse é o nosso papel o estado não pode escolher a quem atender o estado não pode escolher deixar quem não está conseguindo ficar para trás e nós da escola pública não de matrícula pública nós de escola pública fazemos realizamos esse trabalho porque esse é o papel da escola é por isso que a escola tem que ser sim pública gratuita e de qualidade e que não venham com pesquisa para dizer que há esse público gosta dessa escola pesquisa não é neutra pesquisa não é neutra vamos tentar estudar então o índice de evasão e de rotatividade de estudantes dentro das Estados Unidos é um desafio porque todos os anos são dezenas só na minha escola de alunos que nós recebemos ao longo de todo o ano eles não vêm só no início do ano eles vêm ao longo de todo o ano não estou dizendo isso para dizer que a cidade não seja uma boa escola ela é uma boa escola para aquele público mas esse não é o papel do estado escolher o público o estado e a escola pública tem que ser igual para todos e para todas dentro da sua diversidade para finalizar eu gostaria de colocar algumas questões eu gostaria que fossem respondidas pela secretaria de estado de educação primeiro eu gostaria que a secretaria de educação nos respondesse quantas como e quando foram feitas reuniões com as comunidades escolares das escolas lembrando que comunidade escolar é professor é trabalhador é pai é aluno com as comunidades do entorno da escola para saber para averiguar sobre o projeto quando foram feitas reuniões não para dizer que ia ter o projeto mas reuniões para saber essa comunidade se interessa por esse projeto então meu primeiro questionamento é isso meu segundo questionamento quais estudos foram feitos estudos acadêmicos científicos de projetos foram feitos para adesão a esse projeto qual a fundamentação desses estudos e se eles existem nós gostaríamos de pedir a disponibilização desses estudos por que essas escolas né e aí eu estou perguntando por que essas escolas porque eu quero achar eu quero acreditar que não foram escolas escolhidas para serem vitrinhas porque tem escolas muito precárias que precisariam de ajuda de ajuda mas incrível que pareça não é o que está aqui segundo terceiro quais as contrapartidas que essas organizações sociais vão oferecer porque o que a gente está vendo é o recurso público saindo do estado e indo para essas OS e qual é a contrapartida o que eles ofertam como contrapartida né por que a equipe pedagógica tem que sair da escola falou-se 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 cidade dos meninos mas não se falou que lá o professor é efetivo da Secretaria de Estado de Educação se a proposta é somar por que o professor tem que sair né então por que a escola tem que dispensar essas professores e por último quais estratégias e intervenções foram feitas na Secretaria para atuar nessas escolas para a melhoria dessas escolas antes que se chegasse a um projeto tão desastroso como esse projeto que vocês chamam de somar mas que no caso eu entendo como subtrair ele subtrai recurso público ele subtrai direito dos servidores ele subtrai direito dos trabalhadores dos estudantes e subtrai direito das famílias somar não é isso então nós queremos somar com a coisa pública com o recurso público na escola pública e com os servidores públicos muito obrigado muito obrigado Adriano obrigado pelas suas considerações eu como autora do requerimento que deu origem a essa audiência eu vou fazer as minhas considerações na sequência eu vou passar a palavra também para o deputado Bartô fazer as suas considerações e eu queria começar pedindo dizendo que eu lamento muito a forma desrespeitosa a forma violenta com que a Secretaria de Estado da Educação tratou os meus colegas de profissão em comunidade escolar tentar transformar uma reunião às vésperas do lançamento do edital como se justificasse e tivesse sido informado a escola é também desrespeitoso os profissionais da educação precisam ser respeitados no seu fazer pedagógico são eles que estão no dia a dia nós precisamos aprender a perguntar a esses profissionais o que fazer e não publicar um edital em que eles ficam sabendo quando a imprensa faz a divulgação desse edital então eu quero me somar a essa indignação dos meus colegas de profissão educação não se faz assim é uma relação extremamente autoritária então eu queria primeiro deixar essa consideração segundo é inacreditável que a Secretaria de Estado da Educação traga como justificativa desse projeto R$ 4.927 de investimento por aluno anual neste projeto sendo que para toda a rede estadual R$ 3.510 é o investimento R$ 3.510 é o investimento por aluno anual por que que para um projeto que passa a ser administrado pela iniciativa privada os recursos são maiores do que aquele que é investido para toda a rede estadual eu ouvi aqui um comentário de que é uma aflição toda vez que o profissional da educação discorda de um projeto ao qual ele não é ouvido é aflição é medo da mudança essa é uma forma de desqualificar as pessoas que entendem sobre a educação então esse debate sobre o projeto SOMAR não é um debate sobre aflição é um debate feito por quem entende de educação quem conhece a sua comunidade escolar e quem foi ignorado pelo governo do estado ao trazer um projeto que tem todos os interesses menos os relacionados à educação eu achei absurda e é um erro de conceito comparar a privatização da educação com a escola família agrícola inacreditável a secretaria dizer ter como ponto de partida um projeto que é de alternância um projeto que se nós formos buscar o seu entendimento é um projeto que aproxima a educação da família camponesa da permanência do jovem no campo com a pedagogia de alternância dizer que o ponto de partida foram as escolas família agrícola é desconhecer o que é a metodologia e desconhecer o que é a escola família agrícola dizendo que é um ponto de partida porque não é um ponto de partida esse projeto o ponto de partida foi dito pelo dono da localiza esse projeto foi anunciado pelo twitter pelo dono da localiza que é um privilegiado aqui no estado de minas gerais ao pagar menos ipva dos seus carros em detrimento das pessoas comuns porque ele paga menos imposto e hoje ele é um consultor segundo ele não remunerado que vem prestar uma consultoria relacionada talvez a esse processo de somar para os empresários aqui no estado de minas gerais porque o projeto está somando apenas para os empresários do estado de minas gerais porque é uma porta de entrada para depois se espalhar pelo estado e se tornar algo referência e não algo experimental eu me espanto também com a ideia de que a educação é um lugar de cobaia nós ouvimos aqui vamos tentar se não der certo a gente volta vamos tentar privatizar o quartel vamos tentar fazer parceria público-privada na delegacia vamos tentar fazer processos de privatização na segurança pública por que que é na educação que as pessoas vêm com a ideia de que a gente serve para cobaia para a gente testar se der errado a gente volta eu não defendo privatização na segurança pública porque o estado é responsável por essa prestação de serviço como eu não defendo privatização na saúde porque o estado é responsável por esse serviço como eu não defendo privatização na educação então a educação a gente precisa compreender o que é educação e parar de achar que é um lugar de cobaia para a gente fazer teste se não der a gente volta porque é de tamanho desrespeito com a comunidade escolar e com o estudante que tanto é dito aqui do sucesso da importância educação não é lugar para cobaia educação não é lugar para testar projetos que deram errado em outros países porque eu ouvi aqui que teve sucesso no mundo inteiro sucesso para quem pessoal para os empresários que passaram a lucrar e abocanhar cada vez mais recursos públicos não tem nenhum estudo que demonstra que Walsher modelo privado na escola pública melhorou o desempenho da educação naquele país então podemos fazer outra audiência trazer os mundos ao contrário a excelência da educação no mundo é da escola pública não é da escola privada então não é um modelo de sucesso no mundo inteiro a transferência da responsabilidade do Estado para pais, famílias e profissionais da educação é absurda é desrespeitoso com o profissional da educação trazer a falsa ideia de que indicadores que foram explicados como é que eles são obtidos justificariam a mudança de um modelo é desrespeitoso porque a secretaria não conversou com essas comunidades a secretaria não conhece os seus profissionais da educação a secretaria não sabe qual é o projeto pedagógico dessas escolas eu fico me perguntando como professora como é que a gente começa o ano numa proposta pedagógica no meio do ano muda isso é desrespeitoso com o direito à educação do aluno lugar nenhum nem na iniciativa privada você muda um modelo de gestão pedagógica de um semestre para o outro gente isso é assustador isso é assim inaceitável e tratado com uma naturalidade porque esse é para semestre que vem a proposta que o governo tenta subtrair da escola pública e aí vamos ao debate da legalidade esse projeto ele é inconstitucional ele não tem base legal a constituição não autoriza o estado a abrir mão do seu poder estatal de prestar o serviço da educação e transferir para a iniciativa privada então assim o primeiro parâmetro é da inconstitucionalidade do que foi discutido aqui nós estamos há quatro horas debatendo não há parâmetro legal para esse projeto somar que na verdade está subtraindo no que se refere à educação pública é inconstitucional ao retirar a gestão democrática a gente abre a constituição do estado a gente abre a constituição federal nas duas gestão democrática é um princípio é um princípio garantido constitucionalmente é uma das primeiras coisas que o projeto somar subtrai o direito à gestão democrática subtraindo dele o direito à da comunidade em relação à sua escola é inconstitucional porque é a escola a educação é um dever estatal não pode ser transferida não pode ser compartilhada o estado está se colocando como um mero indutor de um serviço de um direito que ele não tem o direito de repassar para a iniciativa privada então claramente é inconstitucional o estado o governo Zema rasgou o plano estadual de educação não tem uma linha uma vírgula no plano estadual de educação que é o que deve guiar Minas Gerais em relação à educação sobre esse projeto de subtração que o governo está fazendo você pega a LDB a LDB não possibilita não traz como diretriz a privatização da educação que está proposta e usar a lei federal 3.415 como justificativa quem lê a lei sabe que lá não está sendo proposta nenhum modelo de privatização olha eu quero primeiro reafirmar o meu compromisso com as comunidades escolares com os profissionais da educação com os alunos em relação a lutar para que este projeto não seja implementado além da sua inconstitucionalidade além da sua da sua incapacidade de pensar a educação como direito além do desrespeito aos profissionais da educação além de todo esse processo nós vamos nos somar porque nós sabemos aí sim é somar de verdade eu estou me somando na luta por uma educação pública de qualidade com vocês porque esse projeto ao ser implementado ele não ficará em três escolas é o modelo do Zema para a escola pública no estado de Minas Gerais na verdade é mãos dadas com ninguém projeto somando com os empresários porque passa o ensino fundamental para os municípios essa é a ideia do governo que não está dando certo e o que ele fica com o ensino médio ele passa para os empresários fazerem administração olha é incrível como que sem embasamento sem discussão de conteúdo a gente de novo vê um processo que nada tem a ver com direito à educação então eu quero trazer esse posicionamento escutei atentamente todas as considerações e é inacreditável mais uma vez o desrespeito com que os profissionais da educação e a comunidade estão sendo tratados eu sei que eu estou repetindo essa frase mas é inacreditável como que os profissionais foram expostos como se eles fossem responsáveis por supostos processos em relação à ensino-aprendizagem como que a gestão da escola foi exposta nessa audiência como se ela fosse a responsável por informar a comunidade escolar quando o edital já estava para ser publicado e provavelmente já deveria ter sido inclusive encaminhado a gente não faz um edital em 30 minutos então a gente precisa aprender a respeitar a professora a gente precisa aprender a respeitar a comunidade escolar não teve nada de democrático não tem nada de popular e não tem nada de novo com perdão do trocadilho nesse processo que está sendo proposto então eu quero reafirmar esse compromisso a inconstitucionalidade dessa proposta e a nossa luta em defesa da educação eu vou passar as considerações vou passar agora para as considerações do deputado Bartô mas antes disso a presidência prorroga essa audiência por até 30 minutos deputado Bartô para as suas considerações obrigado presidente venho aqui claramente defender este modelo que é um modelo que não é invenção é um modelo que apenas copia o que dá certo lá fora e que também responde uma pergunta que todo pai de criança carente gostaria em qual tipo de escola o senhor gostaria que seu filho estudasse numa escola pública ou numa escola particular e isso não só deixa ele com a resposta que ele quer mas com a opção que ele pode escolher pois antes de tudo este modelo apresenta diversidade de escolha por parte dos pais os pais passam a querer escolher em qual modelo ele pode colocar seu filho e assim é mais uma opção e que aqui que a gente defende a liberdade traz um pouco mais de controle e opção para os pais trata-se de um programa como se fosse uma PPP onde o Estado é responsável mas quem administra é o poder privado isso traz mais dinamicidade para os assuntos internos da escola mais facilidade em contratar rever processos comprar insumos e atender melhor os alunos e por ser uma PPP por se tratar de dar uma satisfação para o Estado e o Estado está contratando aquela escola aquela escola aquela entidade privada para poder fazer a gestão escolar o Estado pode demitir a qualquer momento e por isso aquela gestão fica sob pressão e é obrigatoriamente necessário entregar um modelo melhor resultados melhores para continuar atendendo então aqui a pergunta fica como que o Estado pode melhorar suas condições de ensino às suas crianças se não pode sequer demitir entre aspas uma escola que apresenta maus resultados e aqui ele pode são escolas então conveniadas onde a escola pública é gerida por escolas privadas e mais uma vez eu volto como é grato aquele pai que tem a opção de colocar o seu filho numa escola privada onde os indicadores são muito melhores e aí são notoriamente conhecidos é um projeto piloto é um projeto acanhado mas eu acho que sim é necessário que seja dessa forma uma vez que a gente vê aqui tantos pais tantos sociólogos tantos professores que inclusive defendem a greve logo depois de um ano e meio de parado no estudo mas que defendem a greve e que se defendem ali a educação mas que se sentem incomodados com isso é um projeto piloto para a gente testar ver como que funciona e aplicar em larga escala a escola tem que ser avaliada como dito anteriormente e isso dá mais cobrança por parte que aquela escola apresente bons resultados para uma escola apresentar bons resultados ela necessita de um corpo docente muito bom e com isso vem a tão sonhada valorização dos professores como a gente vê muito no meio da escola pública pedir professores precisam ser mais valorizados nada é melhor de colocar ele na mão da escola privada que paga melhor ele paga melhor porque quer um resultado melhor e precisa de um resultado melhor neste caso para continuar aberta então é uma questão de lógica aqui eu quero falar alguns casos que mostram como este modelo é tão bem sucedido caso de New Orleans com a tempestade com o furacão Katrina que devastou a cidade lá em meados do ano 2005 foi necessário que haja um plano ali para poder reconstruir toda uma cidade e ali se foi aplicado em larga escala naquela cidade a questão das chartered schools onde as escolas privadas tomavam conta das escolas públicas e respondiam para o poder público com isso em 2005 os alunos negros de Nova Orleans tinham a pontuação oito pontos abaixo da média do estado e já em 2014 onde se passou um tempo onde essas escolas foram implementadas com sucesso demonstra o resultado onde os alunos negros de Nova Orleans apresentaram cinco pontos acima da média total dos estados do estado como um todo em Nova York também há bastante desses modelos de escolas chartered schools que são chamadas e conhecidas para o meio liberal onde há 50 mil alunos nas filas para poderem entrar então se é um modelo tão ruim se é um modelo que gera tanta preocupação a gente entende por parte daqueles que não conhecem e por isso está sendo feito um plano piloto para que comece a ser conhecido mas de fato o resultado tanto em qualidade de ensino e busca pelos pais eu acho que põe por água abaixo qualquer dúvida com relação a isso pois se há 50 mil alunos querendo entrar numa escola e não conseguem entrar é porque é ruim ela não é então assim aqui eu enalteço alguns liberais como Gabriel Mendes que fez um belo trabalho dentro da secretaria em prol da charter de schools também aqui ao senhor Salim Mata que publicou no começo do ano no final do ano passado e que deu uma pressão para que isso que se acontecesse mas em nome dos dois eu agradeço aqui a toda a comunidade liberal que vem fazendo uma pressão enorme pois isso se trata de uma bandeira liberal e que deveria ter sido defendida a unhas e dentes pelo governo desde o início do seu mandato e que infelizmente vem colocar somente nos anos finais de governo enfim charter schools é só um começo é claro que a gente quer muito mais a gente quer a opção na mão dos pais a gente quer aqueles que defendem ideologia de gênero ter uma escola ali que atenda eles como também aqueles que defendem o militarismo nas escolas tem ali aquelas escolas à disposição para eles é isso que nós liberais queremos mais liberdade de opção para os pais que os pais saibam em qual escola colocar e assim sendo charter schools é só um passo a esse caminho mas não é o fim e nós continuaremos lutar por isso obrigado a todos obrigado deputado Bartô vou fazer a leitura das considerações que nos chegaram pelo chat da Ana Vieira de Juiz de Fora a secretaria avalia que os professores do quadro do estado devidamente capacitados e enraizados há anos na realidade da comunidade escolar não são capazes de gerir as escolas as OS são mais capazes escolas não são empresas e a educação não é um produto na hipótese de aprovação implementação e ampliação do programa somar o que acontecerá com os professores concursados efetivos qual é o horizonte para o futuro o fim do concurso público o que leva a secretaria a acreditar que as OS tem mais capacidade e expertise a fim de implementar uma gestão de qualidade de que a própria secretaria de educação do Jacques de Uberlândia o estado segue sem dialogar com os trabalhadores de educação um servidor ao mudar de escola perde todos os benefícios de carreira como escolha de turmas turnos aulas férias prêmio porque a secretaria não olha os bons modelos de gestão existentes na rede de ensino de Minas Gerais e produz algo que seja executável há muitas escolas com bons números a secretaria de estado de educação conhece a sua realidade apenas através de números tudo se tornou número e algoritmo o lugar e o território da escola foram esquecidos a secretaria de educação sabe quais são as escolas com melhor IDEB em Minas Gerais e como elas atingem esses indicadores a secretaria não tem cronograma de posse para professores e especialistas vamos ter que privatizar a gestão da secretaria de educação só pode a professora Mirtes de Unaí é muito preocupante esse distanciamento da família da escola a secretaria desconsidera uma parte do que são atendidos pela escola do Charles de Januária pergunta a representante da secretaria através do projeto mãos dadas o governo pretende repassar os anos iniciais do ensino fundamental para os municípios estendendo progressivamente aos anos finais agora através desse modelo começa o repasse também do ensino médio ao setor privado o que restará de atuação do governo na gestão da educação básica em Minas Gerais ainda do Jacques de Uberlândia nossas escolas quando o MP mandar nessas escolas quando o Ministério Público mandar uma matrícula será aceita os alunos poderão entrar sem uniforme eles seguirão as aprovações automáticas da secretaria de educação essas escolas poderão expulsar alunos indisciplinados as organizações sociais que administrarem as escolas farão um processo seletivo para contratar profissionais ou será na base do QI entre parênteses quem indica a professora Mirtz então todo recurso público que será gasto com essa inovação ao final de 2022 caso não apresente resultado a secretaria receberá essas escolas de volta esse projeto somar será mais uma forma de excluir aqueles e aquelas que precisam de educação pública gratuita de qualidade emancipadora não é somar é excluir Cláudia Simões educação não se faz aos 45 segundos 45 minutos do segundo tempo parabéns mãe pela defesa do direito público à educação o Jacques amada deputada obrigado a secretaria destruiu o plano curricular de Minas Gerais porque a secretaria não amplia então a jornada com conteúdos para o vestibular se a questão é essa fácil resolver não adianta colocar alunos em tempo integral com conteúdos que não tem visão de vestibular senhora conhece a reforma do ensino médio como ela deixou os alunos longe do vestibular a secretaria nunca se preocupa com o vestibular é isso professora Mirtes será pública porque é mantida com dinheiro público no entanto os trabalhadores efetivos serão remanejados o Jacques Minas Gerais não tem bons modelos bons e debes há também outra informação que é sobre a Charter School essa modalidade de organização escolar nasceu em 1992 no estado de Minnesota hoje totalizam 2 mil escolas envolvendo 518 mil alunos são escolas licenciadas pelo governo federal nós estamos falando dos Estados Unidos financiadas com recursos públicos mas operadas por entidades independentes compostas por pais líderes da comunidade ou professores a licença é otorgada por conselhos de educação local ou estadual essas licenças perduram por 5 anos após esse período a Charter School é avaliada pelos órgãos públicos e o documento central de análise é o contrato de desempenho assinado pelos dirigentes da escola numa espécie de contrato de gestão essas escolas possuem 3 vantagens sobre as formas tradicionais da escola as famílias e docentes escolhem as escolas principalmente por razões educacionais as crianças que apresentam problemas de aprendizagem em outras escolas ao se transferirem melhoram rendimentos professores manifestam maior satisfação então esse aqui é um esclarecimento que me foi enviado sobre o que é a Charter School mas eu quero dizer que a gente não está nos Estados Unidos a gente está no Brasil a gente está em Minas Gerais a gente está no caso na região metropolitana de Belo Horizonte a gente precisa pensar a educação é a partir da nossa realidade os modelos de outros países eles não podem ser importados a nossa realidade porque cada país cada estado tem a sua realidade tem a sua condição muito foi dito aqui exatamente o sistema de educação e de ensino no Brasil nós temos as nossas especificidades nós temos as nossas realidades e não se faz educação pelo autoritarismo não se faz a educação impondo um modelo que não é conversado com ninguém esse modelo não foi conversado com ninguém nem com as comunidades nem com os profissionais nem com o Fórum Estadual de Educação que é uma instância de controle social nem com a Assembleia Legislativa que é uma instância de participação popular e de representatividade com as universidades com o sindicato que representa os profissionais da educação esses processos autoritários eles estão fadados ao fracasso seja pela nossa resiliência seja porque a realidade vai se impor então esse modelo não é um ponto de partida esse modelo significa o fracasso da gestão do governo Zena a sua incapacidade de fazer a gestão pública de modo que o público seja preservado apresenta modelos inconstitucionais e a pergunta que eu ouvi aqui várias vezes há o que fazer se pelo menos os 5 bilhões de reais que o governo de Minas deixou de investir em educação nesses dois primeiros anos eu estou falando de 2019 2020 se fossem investidos nós poderíamos estar falando talvez de outro patamar em educação vocês da Secretaria de Educação do governo Zema desqualificaram desmereceram profissionais da educação que trabalharam muito mais do que a jornada pelo qual eles são concursados ou contratados porque os professores e as professoras trabalharam muito mais durante a pandemia a tentativa de desqualificação das direções das escolas também é inaceitável porque eu sei que as direções estão trabalhando além do razoável além da sua jornada recebem ordens pelo WhatsApp recebem ordens no sábado no domingo à noite recebem planilhas que precisam ser feitas de um dia para o outro e passam as madrugadas fazendo planilhas enfim as direções da escola também merecem o nosso respeito e não podem ser responsabilizadas por aquilo que é a tarefa do órgão central do governo do estado ou eventualmente da superintendência regional de ensino as nossas trabalhadoras em educação estão se desdobrando tirando dinheiro tirando do seu salário para garantir as condições do trabalho remoto salário diga-se de passagem está parcelado é pago parceladamente sem os reajustes do piso salarial profissional nacional que são devidos à nossa categoria eu quero finalizar essa audiência agradecendo todos que participaram mas eu quero explicar algo a todos que nos acompanham as pessoas me questionam por que que eu não marco tempo quando as pessoas começam a falar ou então por que que eu faço audiências tão longas essa audiência é uma audiência de quase cinco horas é porque as pessoas têm o direito de serem ouvidas e o que eu tenho percebido que cada vez menos na educação da rede estadual elas são ouvidas então um professor falar vinte minutos é o mínimo porque esse professor não é escutado pela gestão não é escutado pelo governo Zema e o seu trabalho é desqualificado como justificativa para a privatização então enquanto eu puder as pessoas terão a fala pelo tempo que julgar adequado porque o poder legislativo tem o dever da escuta das pessoas eu sempre atrapalho o almoço de todo mundo que está aqui que trabalha aqui conosco eu sempre peço desculpas por isso mas eu acho fundamental que em algum lugar as pessoas tenham o direito de falar porque as trabalhadoras em educação não estão sendo escutadas e eu acho isso de uma enorme violência não se faz educação sem escutar quem está todo dia na escola não se faz educação sem respeitar os profissionais que são capacitados que são selecionados seja pela designação seja por concurso público que tem curso superior que tem um mestrado e um doutorado que não recebem por isso na rede estadual não recebem pelo seu doutorado na maior parte das vezes esses profissionais eles merecem respeito enquanto eles forem desrespeitados nós vamos continuar denunciando e falando e escutando muito na comissão de educação ciência e tecnologia mais uma vez eu lamento muito aos meus colegas de profissão que eles estejam passando por esse tamanho desgaste tendo que ouvir projetos pilotos gente tendo que ouvir que nós somos cobaia temos que ouvir que se não der certo volta tendo que ouvir tanta coisa que não tem a ver com a realidade da educação então eu quero agradecer todos que estiveram conosco a Clara Pinheiro e o Gustavo Lopes aqui representando a Secretaria de Estado da Educação Rudar Risse presidente do Instituto Cultivo e do Pacto Global da Educação o Adriano José professor e diretor estadual do Sindicute a Ana Maria professora da Faculdade de Educação do FMG Faculdade de Educação que tem uma nota de repúdio contra uma nota de repúdio ao projeto de privatização da educação no estado de Minas Gerais a Fátima Pinto que é professora da escola estadual Maria Andrade Rezende o Jonathan Souza que é professor da escola estadual Francisco Menezes Filho a Cássia Fernanda que é professora da escola estadual Coronel Adelino o Raul Pereira que é ex-aluno da escola estadual Coronel Adelino Castelo Branco a Regina Moura que é mãe de aluno da escola estadual Francisco Menezes Filho as apresentações ficam disponíveis no site da Secretaria de Estado da Educação para que todos possam fazer o acompanhamento e quero dizer aos meus colegas de profissão e comunidade que vocês não estão sozinhos na defesa da educação e quero chamar os meus colegas de profissão que não são dessas escolas para que se somem na luta porque se abrir essa porteira fechá-la será muito mais difícil transformar a escola pública num lugar privado a gente está de fato somando com os empresários não é à toa que é o dono da localiza que fez o grande anúncio desse modelo aqui no Estado de Minas Gerais eu quase rudar eu quase o convidei mas eu achei que seria um escárnio trazer para o debate na comissão de educação um empresário cuja empresa tem benefícios tem privilégios em detrimento do conjunto da população aí eu falei assim não não é correto nem com os meus colegas de profissão nem com todos que participaram dessa audiência achar que o empresário que administra locadora de carro tem o direito de discutir gestão da educação pública onde ele defende o interesse dos seus pares que é o recurso público para a iniciativa privada então nós estamos enfrentando o mãos dadas com ninguém e o projeto somando com os empresários continuaremos fazendo a luta e o trabalho necessário então vocês não estão sozinhos e continuaremos fazendo a luta e já anuncio que vou novamente fazer o pedido de impugnação do edital porque o primeiro edital publicado foi com tamanha falta de transparência que a secretaria novamente publicou um novo prazo para que para impugnação dos editais nós pediremos a impugnação de todos os editais novamente e seguiremos fazendo a luta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde a todos nós e continuemos a luta em defesa de uma educação pública como direito social e aí e aí Obrigado.